Esse simpósio, com muita alegria, com, primeiro, a Amélia Pietrani, que é uma professora do agente de voto, que tem uma larga tradição de estudo na área da poesia, de um modo geral, com a prosa também, mas, de qualquer forma, Amélia, enfim, estamos nessa jornada de poder produzir essa conversação, e é com alegria ainda maior, por conta da presença da professora Luciana Namorato, que hoje está aqui entre nós, circulando, a mediação dela vai ser amanhã, na terça-feira, mas a Luciana, se vocês puderam olhar as observações e as biografias do simpósio, a Luciana é da Universidade Indiana, para a gente é uma honra a presença dela aqui, pela possibilidade de ter uma interlocução com uma outra universidade, pela possibilidade de a gente poder criar aqui um grupo de trabalho excelente, eu queria desejar as boas-vindas para todo mundo, boas-vindas especialmente para a Luciana, que está visitando a sala hoje, entendendo como é que a gente vai organizar essa dinâmica, e queria dizer que nós três estamos muito, muito contentes com as inscrições, os resumos, a gente está apostando, na verdade, em três dias intensos de troca, a gente está apostando, enfim, de que a gente possa ter três tardes, assim, felizes do ponto de vista intelectual, felizes do ponto de vista até do espírito, né, porque nesse tempo de loucura, de pandemia, pelo menos a gente consegue colocar de pé um encontro refinado como esse. E também acho que é importante deixar gravado que nós três também agradecemos demais a produção, a pré-produção do evento, que tem a ver, obviamente, com a comissão organizadora, e neste momento aqui nessa sala tem a ver com duas pessoas em especial, que é a Priscila Branco e o Rafael, de cujo sobrenome eu não tenho notícia, mas é o nosso Rafael Henriquez, que está ajudando nessa retaguarda. Então, bem-vindos a todos, tomara que a gente possa, principalmente, ficar feliz de ouvir uns aos outros, né, e quem faz a mediação hoje da mesa sou eu, tá bem? Então, acho que a gente pode começar a contar o relógio, a primeira pessoa é a Annelisa Ribeiro, a comunicação dela chama Lançar-se em Livro na Pandemia, Estratégias Antidigitais de uma Poeta. Então, bem-vinda, Annelise, o tempo é seu, tá bom? Vamos fechar o áudio. Obrigada, obrigada a todos, a todas. Paquerei muito esse simpósio aqui, antes de enviar o resumo, conversei com a Anélia, e vou apresentar um trabalho que é um caso, um caso acompanhado ao longo da pandemia, de uma poeta que acaba de se lançar em livro, uma poeta que, como quase todos, já escrevia poesia há muito tempo, e encontrou oportunidade de se publicar durante a pandemia, num primeiro livro. Então, mostro um pouco dessa trajetória dela, pensando no nosso contexto atual, e como é o centro dos meus estudos, são os estudos de edição, eu estou mais preocupada com esse contexto, com essa trajetória da publicação, do que propriamente com a poesia dela, né? Embora eu conheça a poesia dela. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, então eu não vou ver... Espera aí. Eu não vou ver mais, provavelmente. Aí vocês me falam se apareceu, gente. Apareceu? Até o momento não. Agora, agora vai, está entrando. Foi? Sim. Foi. Todo mundo viu aqui já, né? Uma coisa como... Então é isso, né? Lançar-se em livro na pandemia, estratégias anadigitais, porque são analógicas e são digitais, misturadas, né? Dessa poeta, vou falar quem é daqui a pouco, uma poeta iniciante para o mundo do livro. Vou tentar caber aqui nesses 15 minutos, tá, gente? Então, estou com medo de correr. Peço desculpa aqui pelos cachorros se acontecer. Então, o contexto um que eu pus aí é essa situação, né? Embora nem sempre a nossa atenção se volte às questões editoriais, né? Muitas vezes a gente se preocupa com a poesia, com o texto literário da pessoa e não se preocupa tanto com o que é que deu em sejo e materialidade a essa obra literária. Minha preocupação é isso, que dá em sejo e materialidade às obras literárias. Parece-me fundamental pensar sobre condições socioeconômicas e políticas quando uma pessoa dá à luz o seu livro, em especial o seu primeiro livro. Então, nós temos na narrativa editorial muitas histórias de poetas que hoje são consagradíssimos, legitimadíssimos, canonizadíssimos, e começaram fazendo autopublicação, começaram pagando seus primeiros livros, etc. uma história que fica um pouco no segundo plano, às vezes nem isso, né? Mas é bem fundamental. A agenda de estudos da edição contemporânea contempla aspectos ainda, como gênero, raça, independência, concentração editorial, esse tipo de coisa está no centro das nossas preocupações, e isso para citar apenas alguns elementos desse cenário que estão relacionados à emergência ou não de autores de obras literárias. Então, tem um contexto, tem toda uma sociologia que ajuda o cara a emergir ou não, ou a cara, né? E, no caso, a gente está no meio de uma pandemia, com um problemaço político no país, afundando tudo, e vivendo, desde a virada do milênio, a concentração editorial. Embora haja uma concentração editorial que faça com que apenas um ou duas editoras concentrem o capital todo, inclusive multinacional, há também uma reação muito interessante de editoras pequenas e independentes que fazem essa emergência ficar possível. E com a virada tecnológica também, digital, isso ficou mais possível e mais barato. Então, isso considerando que seja possível prever o futuro, que seja impossível prever o futuro, então, a gente está falando de situações que, obviamente, não conseguem dizer sobre se essa pessoa vai ser legitimada, se a carreira dela vai se consolidar, se ela vai virar uma figura do cânone, nada disso. Mas muitos desses começaram assim também. Então, é um fato que ocorre com todos, ou com quase todos, mesmo que a gente tenha um sentimento de que alguns sempre estiveram lá. A gente acha, por exemplo, que a Clarice Lispector é a Clarice Lispector, mas ela teve suas questões aí para conseguir publicar, publicar onde, publicar com quem, publicar mais rápido, publicar mais devagar, por aí vai. Aí eu pus contexto dois. Então, durante a pandemia, agora vim para um... Eu estou partindo do mais aberto, do mais geral para o mais específico. Então, durante a pandemia, o mercado editorial nosso... Bom, o nosso mercado editorial sempre está em crise, o tempo todo ele passa por muitas dificuldades, são colocados obstáculos toda hora, mas teve um desafio maior, um outro desafio, novidade na nossa história, que foi enfrentar essa pandemia pensando no negócio. As editoras grandes continuaram crescendo, são poucas, tiveram incremento de vendas, principalmente porque já tinham uma estrutura online, venda digital e etc. E as editoras pequenas sofreram mais, em especial porque, quando não tinham essa estrutura de e-commerce, dependiam de pontos físicos, as livrarias foram todas interditadas, fechadas, etc., as lojas. Então, elas tiveram que investir num outro tipo de coisa, de uma hora para outra, e deram uma desacelerada, por exemplo, nos seus catálogos. Muitas editoras tinham lançamento pequenas, mas são pequenas, mas são visíveis. Vou mencionar aqui uma Relicário, vou mencionar aqui uma Moinhos, uma Patuá, elas tiveram que desacelerar os lançamentos de 2020, jogar tudo para 2021, crendo que 2021 vai ser melhor, e isso atrapalhou esse fluxo, e, ao mesmo tempo, muita gente escrevendo mais, porque estava em casa, conseguia concluir seus projetos, oferecendo esses projetos para essas pequenas editoras, sem conseguir dar saída para eles. Essa é uma poeta, que eu estou focalizando, porque eu acompanhei o processo dela, ela é a Camila Oliveira, ela é formada em artes visuais já, mas voltou, está fazendo uma outra graduação, estudante de letras, procurando por isso também, ela faz letras na minha instituição, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, e o curso de letras lá é um curso de edição, é um bacharelado em edição, então ela já procura, pensando um pouco nisso, na vida de escritora. Então, o nome de escritora dela é Camila Dió, é assim que ela se lança no primeiro livro. Ela escreve poema há muito tempo, mas o primeiro livro saiu agora, em 2020, então, no curso de letras e edição, ela busca uma formação em edição, contato com os professores, e solicita ali, durante o curso, a indicação e instruções de como enviar um original a uma editora. Então, ela vai procurando, né, qual é o caminho, por onde eu tenho que ir, como é que eu escrevo para eles, quais são essas editoras, para a pessoa entender, né, quais são as editoras pequenas que publicam poesia, entender o que é um catálogo, como é que ela cabe naquele catálogo. E aí, numa dessas, ela tem um aceite, que até para ela foi surpreendente, porque ela enviou o original do livro a algumas editoras e obteve um aceite de uma editora relativamente conhecida, a Penalux, que é uma empresa independente do interior de São Paulo, que já tem um catálogo forte em poesia. Se vocês olharem o... a final do Jabuti desse ano, tem um monte de Penalux lá. Então, essas editoras pequenas, elas vão ganhando a mesma visibilidade, né, de outras. Então, ela fica razoavelmente visível nesse catálogo. Eu vou falar um pouco aqui da Camila e da Penalux, né. A Penalux tem uma história recente, todas quase têm essa história recente, são pós dos anos 90, virado para o 2000, principalmente depois do ano 2000. A Penalux é fundada em 2012 por dois caras, dois gestores, assim, né, eu ponho o França e o Wilson Gorge. E agora, em outubro de 2020, então, com oito anos de editora, eles comemoraram uns mil títulos. Catálogo de mil títulos é uma coisa só no século XXI mesmo, assim, porque... É porque é digital, né, assim... Eu estou dizendo por quê? Porque você imprime numa gráfica... Eles são livros impressos, mas você imprime numa gráfica digital que te permite imprimir uma tiragem de 20, de 30, de 40, de 50, de 100, uma coisa impossível há um tempo atrás. Você não conseguia fazer mil títulos em oito anos, né. Bom, aí, a missão deles, né, renovar e lançar pessoas, investir na publicação dos novos autores, com a possibilidade de publicar sem custo de edição para o autor, que é uma coisa interessante também, nem sempre foi assim. Outras, eu estou falando de uma, mas esse é um modelo de negócio de várias, né, no século XXI. Antes, o autor certamente tinha que dividir, ainda há esse tipo de processo, dividir o dinheiro lá com a produção, às vezes, bancar a produção. Hoje, é possível um cara iniciar, como é o caso da Camila, sem pagar. Aí, tem todo o trabalho dela, né. A tiragem, são pequenas tiragens, e isso possibilita atender o autor conforme a demanda, então, eles conseguem dar uma certa dimensionada. Essa moça vai se lançar, vai publicar, sei lá, nós vamos fazer uma tiragem de 100 exemplares, porque ela não vai alcançar, por enquanto, um grande público. Dependendo do autor, eles vão para 200, 500, 1.000, aí depende, né, mas é um dimensionamento possível hoje. Então, é ter uma circulação híbrida, no seguinte sentido, os livros são impressos, mas toda a campanha para divulgar, para vender, é digital, né. E isso depende também das redes intelectuais desse poeta, dessa poeta. Então, no caso dos paratextos, ela procura pessoas para fazerem a orelha, a contracapa do livro, para falar do livro dela, para divulgar o livro dela, enfim. O que ela nota? É que ela tem que trabalhar também, né. Então, embora ainda exista aquele sonho, você vai entrar em uma editora e vai ficar sentado, esperando a editora divulgar seu livro, ele não funciona para editoras independentes, né. Então, editar poesia em 2020 é um negócio, para essas editoras, é um negócio, claramente, né, é um negócio interessante, tem muita gente querendo publicar, que dá para fazer em pequena escala, você não é obrigado a imprimir mil livros de um desconhecido, você imprime, como eu disse, 20, 30. Pode até lembrar aquela coisa da poesia marginal dos anos 70, mas em outra escala, né, porque é em outra qualidade, inclusive, comparável à qualidade de um livro da Companhia das Letras, em termos gráficos, né. No campo da cultura, né, no campo da cultura e da literatura, tem um equilíbrio que é meio inédito, tecnologicamente, entre a demanda e a impressão, que é muito importante para o custo. Então, só é possível lançar essas pessoas desse jeito, porque você pode fazer 50. Se você tivesse que fazer 2 mil exemplares, não seria muito viável, né. E são tecnologias anidigitais sempre, no sentido de que não dá muito mais para distinguir o que é impresso, o que é digital, e essas coisas vão se cruzar necessariamente, exceto se você recorrer a um método completamente mecânico, como uma tipografia, por exemplo, que também voltou de um jeito reposicionado agora, né, no século XXI. Agora, mesmo quem está fazendo livro com tipografia, com um processo totalmente analógico, está nas redes sociais, está no Instagram, está vendendo livro pela internet, enfim. A Camila Jó... Cinco minutos, tá? Cinco minutos. A Camila Jó tem umas estratégias, né, ela divulga as redes dela, vende ela mesma, ela tem uma cota que é dela, e para vender ela mesma, ela produz outros paratextos. Então, ela angaria um capital simbólico com pessoas que ela conhece, prefácio, orelha, matéria em jornal, né, produz marcadores de texto, book trailer para divulgar ela mesma, né, e esses marcadores você só consegue comprando com ela, que ela põe trechos do poema, ela faz uma espécie de kit, que é só ela que tem, e faz a venda direta, então essa venda direta traz vantagens, né, ela oferece serviços, inclusive, ela aprendeu a fazer audiovisual, e book trailer e tal, para o livro dela, e começou a vender esse serviço para outros poetas. Então, ela fala, eu posso fazer o seu book trailer se você quiser. E aqui são só uns exemplos das coisas que ela anuncia, né, ela anuncia a capa do Facebook, ela fala, compre o livro diretamente com ela, tem essas vantagens aqui, desse card amarelo, aí ela aparece numa matéria de jornal como uma nova geração, né, que vem produzindo coisas, chamando a atenção, esses são, à direita aqui, são os marcadores personalizados, que ela produz só com ela, a editora não tem isso, por exemplo, só para vocês terem uma ideia da movimentação dela, né. Usei algumas referências aqui, nem está aqui o Gerard Genético com essa coisa do hipertexto, a Gisele Sapirro, que a gente acabou de traduzir, a sociologia da literatura, está numa coleção que chama Pensar Edição, também acabamos de traduzir o José Luiz de Diego, falando sobre projetos editoriais, redes intelectuais, dois colegas da Argentina, aqui, Ivana Minhal, e esse aqui é o Safersai, que estão trabalhando sobre o mercado durante a pandemia. Usei algumas coisas deles aqui para sustentar um pouco essa aproximação ao processo editorial e literário dessa poeta. Estão os meus contatos, se alguém quiser conversar mais, e acho, acho que eu consegui os minutinhos aí. Obrigada, gente. A gente agradece, tá bom? A gente agradece muito também a sua participação, e a gente volta a conversar sobre esse tema aí, porque ele tem nitroglicilina pura, né? É. Muito bom, muito bom. Obrigada. Voltamos, então, e agora, até sobrou tempo, sabia? Mas é até bom, porque depois a gente pode continuar a conversar, né? Eu vou, então, chamar o Marcos Vinícius, Marcos Vinícius, que, na verdade, faz um trabalho em grupo, faz um trabalho de uma pesquisa coletiva, não é, Marcos? E que se chama, cometi um lápis aqui agora, chama-se A Invisibilidade das Mulheres Legras, Leitura e Escrita nos Versos, eu reduzi um pouquinho o resumo, o resumo não, o título, tá? A Invisibilidade das Mulheres Negras, Leitura e Escrita nos Versos de Conceição Evaristo, tá? E aí, então, você está começando agora duas e vinte, quinze minutos para você, e... ótima apresentação, cinco minutos, eu interrompo, tiro a sua concentração. Perfeito. Obrigado, Marcos. Obrigada também, Marcos, muito obrigada. Bem-vindo também você, viu? Muito obrigado. Vou compartilhar a minha tela aqui para vocês, só um momento, por favor. Obrigada. Marcos, Marcos e todo mundo, é sempre bom, né, a gente compartilhar a instituição de origem da gente, eu esqueci de colocar aqui, apresentar vocês pela instituição de origem, mas eu sei que você é do Mato Grosso, por exemplo, né? Então, a Ana, por exemplo, é também de Minas Gerais, você é do Mato Grosso, e... para os próximos também, as pessoas poderiam apresentar também a sua instituição de origem, seu estado, né? Desculpa a interrupção. Disponha, Marcos. Então, eu sou o Marcos Vinícius, professor de um centro universitário aqui em Barra do Garças, Mato Grosso, embora seja do Rio de Janeiro, estou aqui há um ano e meio, sou mestrando do grupo de educação do IFMT, em Cuiabá, e hoje eu apresento para vocês a temática desse trabalho, a invisibilidade das mulheres negras, leitura e escrita nos versos de Conceição e Varis, em meio à pandemia da Covid-19. Conseguem ver, todos conseguem ver a minha tela projetada? Sim, sim. Eu compartilho ela com a tela inteira, acho que é mais fácil, né? Então, é sempre bom, né? Está ótimo. Está bom assim? Bom, por mim, sim, mas se você quiser compartilhar a tela inteira, também é bem confortável, né? Clica em apresentar, Marcos. Ótimo, obrigado. Melhor, né? Melhor. Isso, ficou ótimo. Muito obrigado pela colaboração. Vou passar aqui. Então, o trabalho sou eu, a Márcia e o Faminondas, que é o meu orientador de mestrado. De um modo a apresentar para o nosso trabalho, ele vai apresentar uma sequência didática e tem o objetivo aí de promover a prática de que vai oportunizar a participação crítica de estudantes, seus estudantes do 9º ano do ensino fundamental em uma escola em Barra do Garças, onde vai ter ali como ferramenta virtual de aprendizagem a WhatsApp e o Google Meet, que vai utilizar o gênero poema e os versos da própria Conceição Evaristo para promover a aprendizagem de leitura e escrita na temática da memória, da figura feminina, da resistência negra nesse contexto aí que, às vezes, ainda no ambiente escolar é tanto deixado de lado e aí nós buscamos aí tornar mais evidente no ambiente estudantil. A autora Conceição Evaristo, hoje em dia, essa mulher, essa figura que representa hoje tão bem essa expressão negra, essa mulher negra, essa mulher que trabalha, essa escrevidência, como ela coloca, a experiência do cotidiano, que é desdobrada hoje em pequenas atitudes e ela até relata que as suas atitudes vão se desdobrar com um misto de verdade, mas verdade traduzida em alguns momentos em seus próprios personagens, mas que, no fundo, ela quer trazer na discussão a temática hoje que é sempre colocada em boga a figura da mulher negra, a mulher que não tem voz, a mulher que não tem vez e a mulher que quer ser vista conforme a sua própria essência, a sua condição de mulher negra, mas que busca, na verdade, uma construção literária diante dos seus contos. Ela nasceu em Belo Horizonte, família pobre, aos nove anos começou a estudar e trabalhar com empregada doméstica, ela concluiu o normal dela com 25 anos de idade, mudou para o Rio de Janeiro, assumiu lá um concurso público do magistério, logo depois ela estudou leitos no UFRJ, depois ela fez o mestrado da PUC, doutorado na UF em literói, e atualmente ela leciona como professora convidada na UFRJ em Minas Gerais. Na verdade, a nossa discussão, ela vem fomentar que as aulas devam ter uma promoção e estímulo ao letramento crítico, e vai buscar atividades aí que possam envolver a leitura, a escrita, utilizando tecnologia digital. Sabemos hoje que a grande juventude utiliza hoje as redes sociais, o telefone, o smartphone, para tanto se comunicar e tanto interagir. Então, por que não utilizar esses veículos, essas ferramentas, para introduzir no conteúdo que ele já tem, que é o smartphone, o conteúdo ligado aí a essa figura desafiante entre o docente e o estudante, colocando em prática a língua portuguesa e também provocando aí esse cenário de aprendizado diante da literatura e diante também da escrevivência que nos coloca tão bem a própria autora a Conceição Evaristo. Contra do objetivo, nós colocamos alguns que julgamos ser bem importantes. Primeiro ponto, o que nós queremos com isso? Minimizar as possíveis dificuldades na aquisição da escrita e leitura durante o isolamento social, ou seja, fazer um telefone, um smartphone, as ferramentas da tecnologia sejam aliadas aí para os estudantes, mas que não seja uma aliada contrária ao crescimento intelectual, pelo contrário, que ela possa fomentar ali o desejo de ter um contato com uma leitura e uma literatura que possa ser expansiva, possa ser emancipadora, não venha a ser uma leitura, por exemplo, limitadora, compreender a importância da temática com tudo nos versos da autora, ou seja, que os poemas, que os versos possam de fato trazer um sentido de reflexão, de pensamento ao seu meio social. O que eu faço hoje em dia com essa leitura e essa literatura? Eu trago ela para a minha realidade de vida? Como é que eu transbordo isso diante do meio que eu vivo? Inserir os estudantes no universo poético. Outra realidade para a gente muito importante é que a poesia ela é libertadora, ela é construtora, transformadora. Então, até que ponto, eu recebo uma poesia e faço com que ela emane em mim um pensamento emancipatório. despertar a motivação e o interesse para ouvir, ler, interpretar, escrever poemas de mulheres. Hoje em dia, nós sabemos que a figura feminina tem se tornando cada vez mais colocada em voga, em xeque. E como é que eu fiz a figura dessa mulher hoje diante da sociedade? Ela que é minha mãe, ela que é minha irmã, ela que é minha amiga. Como é que eu enxergo esse contexto feminino? Hoje em dia, essas minhas protagonistas que tanto colaborem, corroboram hoje com o desenvolvimento da nossa nação, expor ideias e emoções através de recursos tão expressivos da linguagem poética e infinitas possibilidades da palavra, ou seja, utilizar o fato das emoções que estão ali envolvidas em palavras deixando que ela possa destobrar para a vida um contexto de sonho e criança. Estimular o presente reflexivo, ou seja, o meu pensamento hoje em dia tem que gerar em mim uma atitude mudada em constante transformação, estimular a tráfita da leitura, prazer e a produção de textos poéticos, ou seja, a minha leitura tem que emanar em mim um desejo para que eu possa corroborar cada vez mais com o meu crescimento intelectual, no caso, com o próprio estudante. A metodologia utilizada vai ser o ensino da língua portuguesa, a colher do meio remoto que é o WhatsApp, o Bonit, a escolha dos poemas da própria coleção Evaristo vai estar envolvida nesse contexto da própria metodologia. E aí nós trouxemos o poema dela que é uma construção, na verdade, do seu desordamento diante da vida. Chama-se Vozes Mulheres. A voz da minha bisavó ecoou criança. Nos forões do navio ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinha, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas, dos brancos pelo caminho encoerado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa, versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as vozes, recolhe em si as vozes mutas, caladas, encasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. A voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e a liberdade. E aí, nesse poema, ela faz uma construção, na verdade, da sua árvore genealógica e como uma foi se comportando diante do seu contexto social. Ou seja, a figura da mulher foi se soerguendo de acordo com as suas atitudes. A voz da avó, a voz dela, a voz da filha. Cada um em um contexto social, mas buscando ali a emancipação social, o lugar e a voz e a vez da mulher para que possa, através da sua experiência, da sua escrevivência, transcrever e descrever, de fato, a literatura, a poesia. Nós buscamos aí a diversidade, a de outros, não vai, não é? Tem aí, apresenta, na verdade, aí, nessa situação, o próprio feminicídio e a violência doméstica contra a mulher. Os poemas da polícia de paulista vão sempre culminar nessa realidade, até que ponto eu enxergo ali num poema intrínseco em alguns momentos, mas em boa parte dele bastante explícito, a polícia da mulher que enxerga uma realidade em que ela vive e tenta mudar diante dessa realidade o seu progresso, o seu futuro. Perfeito? No segundo ponto aí, nós temos a produção e aí como um diagnóstico acerca das características do gênero que os estudantes escrevem suas percepções, a leitura, os versos da própria posição evarística, como é que o estudante recebe tudo isso e vai descrever essa própria realidade. No terceiro momento, nós temos os módulos que vão permitir aí os estudantes apropriar-se do gênero textual, focalizando e o preparando para a produção final. e nos módulos eles irão explorar os problemas observados na produção inicial, vai citar a fuga do gênero, a coerência, a coesão e vai fornecer instrumentos necessários para superar, para haver aí uma superação diante do contexto em que vive. E na produção final, vai ter nesse momento aí os estudantes que terão que fazer a leitura, a releitura do microfone, desculpa, que vai possibilitar utilizar os conhecimentos sobre o gênero textual que já foram adquiridos na verdade nas etapas anteriores, as informações coletadas sobre o assunto, algumas releituras que vão trazer a violência contra a criança ou adolescente que em muitos momentos estão nas suas próprias realidades de vida, nos seus contextos sociais apresentados, a violência, a homofobia, como é que eles enxergam essa realidade hoje e através da literatura vai se desdobrar ali ao seu próprio contexto social, como é que eles vão enxergar essa realidade ali e buscar uma resposta nova, buscar uma posição nova diante de tudo isso e nessa fase eu vou colocar em prática as noções e os instrumentos preparados de modo isolado nos próprios modos possibilitando assim que os trabalhos possam, além de ser avaliados, serem dotados de significado e a intenção maior da nossa releitura. Cinco minutos, tá? Um outro poema aqui da Boção Evaristo para trabalhar releitura e ressignificação São Grito Mulheres ela fala O grito da minha bisavó se silenciou quando criança nos porões do navio tornando invisível os lamentos da infância perdida O choro da minha avó pareceu obediência aos brancos donos do mundo O silêncio da minha mãe se repetiu baixinho no fundo das cozinhas das alegrias de barco das trouxas de roupagem estúdio de franco pelo caminho empurrado como uma favela Ou seja o contexto agora ele vai buscar uma releitura e uma ressignificação não somente a leitura por si só mas como eu me coloco diante dessa leitura em um tempo como esse E como consideração então nós vimos que o isolamento social deixa claro o papel do professor como um mediador por mídias digitais Hoje em dia o que se coloca em voga é essa a realidade Mas como é que ele pode buscar e mudar essa realidade Vai utilizar os poemas da própria Conceição Evaristo a autora em voga para trabalhar com a questão de gênero preconceito racial possibilitando aos estudantes um contato maior com a realidade à sua volta muito mais que uma simples aula de leitura e produção textual na aula de português por exemplo ele vai aprender sobre o gênero o poema possibilitando assim estendendo seus sentimentos uma vez que o nosso país ainda a prática contra a violência de gênero é uma realidade extremamente vexaminosa preocupante e abrupta então vai oferecer aí um tema que possa cada vez mais buscar segurança e sendo apontado na escola quanto mais diálogos tivermos mais nos tornamos uma sociedade melhor mais justa e mais consciente como referência temos aí a BNCC a própria a própria sequência didática de dois o Estevam o Evaristo tem uma frase que encerra que encerramos na verdade é uma frase da própria autora que fala reconhecer que as mulheres negras são intelectuais em vários campos do pensamento produzem artes em várias modalidades o imaginário brasileiro pelo racismo não concebe para uma mulher negra ser escritora é preciso fazer muito carnaval primeiro lamentavelmente o barulho às vezes acaba sendo aí uma manifestação de periberalidade para fazerem serem ouvidas já dizia Mahatma Gandhi uma manifestação pacífica uma revolução pacífica onde o barulho acaba sendo cada vez mais redundante reluzente é irrevidente muito obrigado uma ótima tarde muito obrigada Marcos muito obrigada muito obrigada eu vou chamar agora a Nádia Garcia Mendes cujo texto cuja comunicação se chama Versos do Mulherio a temporalidade da poesia de Cassiana Lima Cardoso Olá boa tarde Olá bem vinda Nádia bem vinda eu coloquei no resumo que eu sou da UFRJ porque eu acabei de terminar o doutorado e ainda me sou para aluna sim eu sou do Rio de Janeiro sou da letra da UFRJ e a minha proposta de comunicação é sobre esse livro de bolsa dessa poeta chamada Cassiana Lima Cardoso eu vou falar um pouquinho sobre o contexto que é uma publicação pelo coletivo Mulherio das Letras e a importância do coletivo dessa forma de edição para publicação de autoria feminina e leu meus poemas principalmente pensando na questão do tempo relacionado ao poema que foi escrito na quarentena essa relação com o tempo a partir da quarentena eu vou também aqui compartilhar a minha a minha tela eu vou e o 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 Só um momentinho. Sem problema. Não sei se foi. Está começando a apresentação, Nádia Garcia Mendes, a gente está... Ah, apareceu? Não, ainda não. Parece que você está preparando ela aqui. Aqui para nós, a informação que vem é que a Nádia está apresentando, mas não entrou ainda o seu PowerPoint. Eu confesso que eu tenho pouca intimidade... Não, fica tranquila. Nádia, não tem problema, não. Todo mundo aqui está na mesma condição. Pode ficar tranquilo. Todo mundo apresentar agora e tela inteira, né? É, tela inteira. Apareceu? Apareceu? Não apareceu ainda, né? Nádia, está aberta a sua apresentação já no PowerPoint? É, porque eu não estou conseguindo... Ela está aberta. Então, e quando você for colocar para apresentar agora, ali, tem umas opções. Você pode tanto escolher, aparecer o seu computador todo, caso o PowerPoint não esteja abrindo dentro do link do Chrome, ou colocar uma aba de apresentação, se a sua apresentação estiver sendo aberta pelo Chrome. Pois não, seria no caso do próprio documento, mas é que eu não estou conseguindo na hora de compartilhar, ir no documento. Você pode tentar colocar, compartilhar a tela inteira e depois abrir o documento. Acho que isso pode funcionar. Fazer essa última tentativa, para não tomar o meu filme, está bem certo. Entrou, acho que vai, acho que agora vai. Aê, valeu, Priscila, obrigada. Obrigada. Bom, então, esse é o título, né? Verso de Mulheria, a temporalidade de poesias, está sendo a Nima Cardoso. E aqui eu trago algumas, alguns livros, né? Algumas edições de autoras que publicaram pelo Mulherio. E aqui eu falo um pouco do que é esse movimento. O movimento surgido em 2017 em João Pessoa tem o propósito de promover a escrita de autoria feminina a partir de uma rede de apoio e produção composta por mulheres. Rapidamente, a iniciativa ganha o país, o Mulherio é hoje um coletivo nacional que promove a intenção de autoras de várias regiões brasileiras, fugindo ao eixo restrito Rio e São Paulo, com forte representação no exterior. Somos professoras, atuando na educação básica e na universidade, pesquisadoras, empresárias, chefes de cozinha, ecólogas, artísticas plásticas, produtoras e ativistas culturais. Mas somos, sobretudo, escritoras, profissionais da palavra, na querência de estabelecer nossas vozes no mercado editorial brasileiro. Esse fecho é o que vem da própria editora, da Venas Abertas, explicando o que é um pouco o movimento. E aí acho que eu dialogo muito com a apresentação da Annelisa, no sentido que ela chamou de incêndio, a materialidade do livro, do que tenha sido, do que seja o Mulherio e a importância, no sentido daquilo de promover um coletivo de mulheres e que encontra ali um diálogo e uma, ou seja, materialidade dessa produção poética em editoras de um trabalho coletivo, de uma, de uma, editoras populares, onde o trabalho no sentido, tanto do design grafo e da distribuição, é num sentido muito manual, mas que possibilita o acesso à produção mesmo e a publicação de livros, considerando aí o que a Annelisa muito bem falou, a respeito dessa dificuldade, né, de termos editoras, de um mercado editorial fechado e predominantemente masculino também, né. Então, o Mulherio vem nesse sentido, é um movimento que surgiu no Brasil, é um movimento nacional, mas que essa rede, que eu soube que essa rede do Mulherio está na internet, principalmente, a página do Facebook muito movimentada, por onde ocorrem os lançamentos dos livros, em todas as regiões do Brasil, então tem o Mulherio regional, e está na Europa também. E aqui eu já vou especificamente para a autora, esses são os livros, esse daqui ela tem dois livros lançados pelo, livro solo, lançado pelo Mulherio, e Desastrada e outros contos breves, né, são contos, e esse que é o livro de poesia, que é uma triótica de Chita, Raikais e outros poemas, que é sobre o qual eu vou, a minha apresentação vai debruçar. Então, a autora é professora da Educação Básica, professora do Colégio de Educação da UERD, é doutora, ciência da literatura, literatura comparada pela UFRJ, e o livro, Matriótica de Chita, Raikais e outros poemas, apresenta a seguinte composição, né, a primeira parte são os raikais, ela chamou de raikais, tropicais e brejeiros, a questão do tropical e brejeiro, acho que já fica bem aqui nítido também, na própria composição da matriósca, né, ela é de Chita, que é essa coisa brejeira, tropical, brasileira, prosaica, que está muito presente na poesia da Tassiana, poemas de quarentena, eu continuo poemas mais longos, eu vou ler aqui, se houver tempo, eu até leio outro, são poemas de quarentena que trazem essa relação contemplativa com o tempo, mas que retomam também essa relação com o presente, que é posta nos raikais, e estilhaços de gaveta, que eu não vou ler, são poemas escritos, poemas que estavam na gaveta, e que entraram nesse livro, os dois primeiros poemas que eu vou ler são raikais, né, então o primeiro diz, no bairro a pipa amarela brinca no vento, presa no fio quer firmamento, o segundo é, a moça de laranja descansa aos pés do pinheiro, bicicletas passam, o que chama a atenção e que eu percebo também nos outros poemas, essa relação com o presente próprio, do raikais, mas o olhar contemplativo, que eu também acho que está também presente na Cassiana, quando narradora, de um olhar muito cinematográfico, contemplativo e, por isso, muito cinematográfico da paisagem, e um olhar que se apropria essa imagem da boneca que fica dentro da boneca, porque a poeta diz no bairro a pipa amarela brinca no vento, então ela olha essa pipa, a imagem da pipa no vento, e agora a pipa presa no fio quer firmamento, então é como se ela olhasse a pipa e depois vem o olhar da pipa sobre o firmamento, e o mesmo aqui, quando a moça de laranja, ela olha a moça de laranja, descansa aos pés do pinheiro, e agora é o olhar dessa moça, bicicletas passam. O poema de quarentena, bom, o primeiro poema dessa sessão Poemas de Quarentena se chama Elo, que faz diferença entre as matrióticas, nós, tal matriótica, dentro de casa, cuidando da casa, a terra, a mãe, o pai e os avós dentro de nós. É a imagem da boneca dentro da boneca, mas a partir disso, o poema traz a questão da mulher, que eu acho que tem um desafio ao fazer mais frente ao patriarcalismo, nós cuidando da casa, mas tudo dentro de nós, a terra, a mãe, o pai e os avós, toda a construção de mundo surgindo a partir da mulher. E esse, como é o primeiro poema da sessão Poemas de Quarentena, a sessão de matriótica está dentro de casa, se cuidando da casa ali, que me remete muito a essa relação, esse estado desse ser ali, exilado dentro de casa, por conta desse tempo pandêmico. E o segundo poema que eu vou ler, que desfez um pouco o formato, que é o poema chamado Notas a partir de uma manhã de abril. Bom, está dentro de poemas de quarentena. Abril era o momento em que a quarentena se encontrava, o isolamento social se encontrava muito, muito forte. e apresenta esse olhar, a relação do eu lírico com a paisagem, com a natureza e essa contemplação, como eu disse no início, como que isso, de certo modo, salva o ser dessa loucura que era estar nesse isolamento e desse não saber o que está acontecendo da pandemia. Então, o poema diz O moranguinho silvestre que nasceu no concreto dá as primeiras frutas. Dois veja-flores namoram. Uma borboleta amarela dança ao redor dos dois. Algumas formigas trabalham impensáveis, levando as pétalas da rosa floral desfalecida. A gata amarela e gorda dorme sobre a máquina de lavar. A salva, dada como morta, rebrota. O jovem jasmineiro traz florezinhos minúsculos de suave pepôno. A canélia rosa desabrocha devagar. Às onze horas ainda dorme. E meu hibisco rosa fica até na rua. Me deu a honra de pegar no meu quintal. Um hibisco rosa. O céu é azul e eu imagino o mar calmo, a água salgada, morna, meu corpo, acolhido e alimentado pelo mar. Uma borboleta azul gigantesca me acorda, volta ao jardim. Bom, esse poema, no final, a gente percebe que parece que estava dormindo, porque uma borboleta azul gigantesca me acorda, ou estava dormindo, ou estava num estado de sonho, nessa contemplação do jardim, das flores, da paisagem. também. Então, quando eu achei o curioso que diz que uma borboleta azul gigantesca acorda, estava, a gente quebra a noção do que seria o estado do sonho, ou o estado do sono, ou da vigília e da realidade, o que lembra muito exatamente o estado em que nos colocamos, principalmente, nesse momento mais forte da pandemia, porque era tudo tão novo, tão difícil de ser definido, que, ora, não sabíamos se estávamos vivendo, se seria uma realidade ou se seria uma ficção. E o curioso também é de que esse poema de quarentena é da sessão Poemas de Quarentena, mas essa relação com a paisagem que é muito forte nos raicais permanece, e é como se esses raicais retomassem em conjuntos para formar isso todo agora, que é a quarentena, e que reporção dessa relação com o presente, enquanto a relação com o presente de estar presente e no presente é importante para manter se manter em sonho, talvez, da pandemia. Cinco minutos. Tem que ir para você. Eu queria, eu tenho ontem, eu vou agora a apresentação do Luiz Ferreiro, que já fez na função do slide, eu queria fechar com um poema que não está no slide e que eu acho que é muito, que marca muito a relação da mulher e da questão do, da pandemia, que se chama Perto do Fundo. Éstia, esquecida, retorna agora, nas péculas do gênero em brasa, calor e colo, lareira ou vela, crente acesa, forno que faz crescer o bolo, éstia sempre esteve lá, ainda que esquecida. É preciso cultivar a chama, é preciso, mesmo no pequeno apartamento, sonhar as cores do beija-flor em brasa e gestar a liberdade futura em seu voo, um abajur, uma cabeça de fósforo, uma lâmpada. Bastam para evocar em Éstia, Éstia, esquecida, é modesta e assiste com ternura aquele que sova o pão, aquele que refoga um arroz e um feijão e se abandona, sentindo esse cheiro, sentindo-se em casa. Sagrada de novo, o corpo também se torna templo, o irmão corpo, que deve cuidar devagar, mastigando bem os alimentos. Éstia, reza a lenda, era virgem de um amor verdadeiro, mas sonha agora um novo jeito de amar. Éstia é suave, como o perfume das hortências, que se anuncia no lugar em que vivo agora. Mas sem tristeza por aquele que não tem pão e se enturece na força de 14 vulcões, pois quer o calor dividido em todas as casas. Éstia, que fora esquecida, é um presente no presente, talvez éstia tenha sido convocada. Gaia, cansada, também esquecida, chamou a amiga para que se aprenda uma nova maneira de adipar um lar. Muito obrigada, Nádia, muito obrigada. E agora, então, pela ordem, é a Priscila Nogueira Branco, com a comunicação Desvios do Suporte à Produção Poética de Mulheres por Fora do Livro. Oi, Nádia, obrigada, Marta. E a palavra que ficou aí. Obrigada, Marta. Imagina. Eu posso começar? O tempo é seu. Obrigada. Bom, gente, eu vou falar sobre um fenômeno que existe hoje na poesia brasileira contemporânea que tem a ver com a produção poética de mulheres. E eu queria partir de algumas afirmações para chegar no meu ponto principal. A primeira afirmação que eu vou fazer é que as mulheres, elas sempre escreveram, mas engavetavam os seus escritos. Não é que hoje a gente tem mais mulheres escrevendo do que antigamente. As mulheres sempre escreveram. Então, esse fenômeno que eu vou já explicar o que é dentro da poesia brasileira contemporânea hoje envolvendo as mulheres não tem a ver com a entrada de mais mulheres, mas tem a ver com as mulheres divulgando os seus trabalhos e elas começando a ser realmente lidas dentro do meio literário. A segunda afirmação é que o feminismo e a internet juntos geraram a possibilidade desse fenômeno. E eu explico. Tudo que acontece na nossa sociedade influencia também na literatura e a literatura na sociedade são duas coisas que elas funcionam em conjunto, uma influenciando a outra. E o feminismo que veio desde 2013 se fortalecendo no Brasil através da internet, através da ida das mulheres às ruas, isso mudou também a consciência das mulheres sobre o empoderamento delas. Então, isso se refletiu na literatura. Então, a partir de processos de luta das ruas, também mudou o processo de entrada das mulheres dentro do espaço literário. E a internet facilitou esse processo porque as mulheres começaram a publicar os seus escritos e divulgar através de blogs, através de editais, através do Instagram, do Facebook, tudo mais. A terceira afirmação é que o meio literário não é formado só pelo escritor, mas por toda uma cadeia que tece esse processo. E também, esse fenômeno das mulheres, da produção de mulheres na poesia contemporânea, elas vêm como uma onda embasada em um tripé. E esse tripé, ele é formado pelas mulheres que produzem, e eu não coloco aqui só mulheres que escrevem, porque as mulheres que estão envolvidas com poesia, elas também fazem colagem, elas fazem vídeo poema, elas fazem o próprio material, que também é um tipo de arte do livro artesanal. Um segundo, que é as mulheres que criticam, e isso está maior do que a academia, as mulheres não criticam só dentro da academia, isso está extrapolando. E um terceiro, a terceira parte do tripé, que são as mulheres que editam. Então, as mulheres, elas entraram no meio literário, estão transformando esse espaço literário hoje de todas as formas. E eu acho que não bastava realmente nós só termos mulheres que escrevem, mulheres que produzem a poesia. é necessário que haja uma mobilização geral das mulheres para que a gente consiga transformar as coisas. E isso veio tudo em conjunto. Não necessariamente pensado, mas é um fenômeno que está aí e existe, e a gente tem que se debruçar sobre ele, pensar nesse tripé hoje que existe da entrada das mulheres e da transformação do meio literário. E, uma quarta afirmação, é que as mulheres encontraram formas mais rápidas e acessíveis de se autopublicar, de editar os seus trabalhos, divulgar os seus escritos. Então, é por isso que a gente tem, por exemplo, iniciativas como Mulherio. Porque as mulheres encontraram nesse espaço formas de apresentarem os seus textos, de serem lidas, de compartilharem com outras mulheres toda a produção que elas têm feito. Além de editar as independentes, hashtags como Leia Mulheres, existe todo um processo hoje dentro da internet, por fora do mercado editorial dominante, que as mulheres estão ocupando. E é necessário, inclusive, que a gente pense hoje como que a gente vai fazer enquanto pesquisadores, pesquisadoras, um mapeamento geral da quantidade de mulheres que produzem por fora do livro. Porque é muita coisa que está por aí. A gente não tem, hoje, nem noção da quantidade de mulheres que estão produzindo poesia, que estão escrevendo, que estão criticando por fora de todo o meio que a gente se encontra hoje. Por exemplo, a gente conhece muitas mulheres cariocas, paulistas, de Minas Gerais, mulheres mineiras que escrevem, mas as mulheres nordestinas, por exemplo, a gente não tem muita informação. Então, a gente tem que fazer um mapeamento geral. Isso faz parte também do processo de pesquisa que a gente tem hoje. Uma quinta afirmação que eu quero fazer é que as mulheres poetas, não só as mulheres poetas, mas esse tripé de produção poética hoje, as mulheres que editam, as mulheres que criam e as mulheres que criticam. Esse tripé, eles são a mais nova vanguarda da poesia brasileira contemporânea. E aí eu vou apresentar dois conceitos de vanguarda aqui que se ligam. Um é o conceito de vanguarda literária e o outro conceito de vanguarda política. Eu tirei esse conceito de vanguarda literária de um livro de crítica do Ferreira Goulart, que ele se debruça justamente sobre caracterização de vanguardas, e eu acho que tem tudo a ver com essa discussão que a gente está fazendo aqui. E a citação é a seguinte, a verdadeira vanguarda artística é aquela que busca a libertação da humanidade. Ele fala a libertação dos homens, mas eu mudei para a humanidade porque eu acho que não dá mais para a gente aceitar esses termos machistas. E o marxismo, quando aponta a vanguarda, eles apontam a vanguarda como um fenômeno. Um fenômeno que surge em momentos de luta e se destaca tomando a frente dos processos. E as mulheres hoje, dentro do meio literário, elas se encaixam nessas duas definições de vanguarda. Tanto a libertação da humanidade, porque as mulheres são mais de metade da população mundial, e as mulheres entrando dentro do meio literário, tomando para si as redes de todo o processo, elas mudam também o que a gente compreende como poesia, elas politizam toda a nossa relação com a poesia hoje. E as mulheres, elas também tomam frente do processo, elas são o que há de mais revolucionário hoje dentro da poesia brasileira contemporânea. Então, eu acho que a gente já pode considerar que a gente tem uma nova vanguarda hoje de transformação real na poesia brasileira contemporânea e passa por esse tripé das mulheres em todos os âmbitos da literatura no Brasil. E aí, tem duas características importantes quando a gente pensa a entrada das mulheres nesse espaço literário que está se transformando, que está se tornando algo novo, que é, primeiro, as mulheres estão pensando novas formas de fazer a poesia quando começam a publicar pelo Instagram, pelo Facebook, com seus próprios cadernos artesanais, fazendo os seus próprios trabalhos de poesia e de divulgação. E, em um segundo momento, uma rede de apoio e afeto que é formada entre as mulheres, que também é uma coisa muito nova dentro da poesia brasileira. A gente nunca teve uma rede tão grande como a gente tem hoje de mulheres ajudando mulheres, mulheres lendo mulheres, mulheres divulgando mulheres. E isso também é uma coisa que a gente tem que pensar quando caracteriza todo esse processo. E aí, eu trouxe alguns exemplos e cada apresentação que eu tenho feito eu tenho levantado exemplos diferentes e tenho mudado um pouco o que eu estou pensando porque é uma pesquisa que está caminhando ainda. Então, é uma pesquisa muito recente que eu tenho pensado e repensado e conversado com pessoas a partir disso. Eu queria falar primeiro sobre o Profundanças que surgiu em 2014 como uma ontologia virtual organizada pela poeta Dani Galdino com a função de publicar mulheres, divulgar mulheres que nunca tinham publicado livros, mulheres que não conseguiam se afirmar enquanto escritoras. E o Profundanças cresceu tanto de 2014 para hoje que eu tenho a sensação de que é um movimento, um movimento que está organizando mulheres que escrevem, mulheres que produzem para serem lidas, para serem vistas escutadas. Uma coisa muito interessante do Profundanças é que eu assisti uma live há pouco tempo que a Dani estava entrevistando uma poeta chamada Cíntia Barra e a Cíntia falou a seguinte frase, sou uma escritora sem livro. E isso me arrepiou porque tem muitas mulheres escritoras sem livro, muitas mulheres que não tiveram opção de publicar em editoras, mulheres que estão aí escrevendo há muito tempo e hoje elas têm condições de serem lidas. e a Dani apresenta o Profundanças como um circuito editorial que eu também achei muito interessante justamente porque envolve esse tripé que eu estava falando no início da minha fala. Um segundo edital que eu também gostaria de falar aqui para mim também já é maior do que simplesmente a ideia de um edital de poesia é o Passos da Pedra ao Mar organizado pelas poetas sergipanas, Tainá Carvalho e Amanda Reis. E a ideia desse edital é chamar mulheres sergipanas para publicarem poemas. E eu acho incrível isso porque a gente não conhece quem são as poetas sergipanas. E mulheres do Sergipe estão organizando seus editais para conhecerem outras mulheres que estão escrevendo. Porque hoje a gente não dá conta disso. A crítica dentro da academia não dá conta, a gente não sabe quem são essas mulheres do Sergipe que escrevem. Além disso, além desse edital, a Tainá Carvalho ela também tem uma revista chamada Revista Desvario que é uma revista que publica mulheres poetas junto com mulheres de artes plásticas de fotografia e é a Tainá mesmo que faz essa curadoria. Quando eu conversei com a Tainá ela me disse que ela queria que as mulheres sentissem que outras pessoas reconhecem o trabalho delas porque a gente não se sente muitas vezes assim, a gente não se sente reconhecida enquanto escritora. E isso é um astro histórico do machismo que faz com que as mulheres não coloquem para fora seus trabalhos. Uma outra questão interessante que eu tenho observado é a formação de coletivos poéticos e quando a gente pensa na palavra coletivos vem logo uma ideia de política de organização política e é justamente isso que a gente está tendo dentro da poesia brasileira contemporânea hoje escrita por mulheres uma formação política muito forte também. Então coletivos poéticos hoje são possíveis existem e fazem intervenções reais e aqui eu vou apresentar dois coletivos um é o Nós, as poetas coletivo Nós, as poetas que surgiu em 2016 essas mulheres elas se intitulam como poetas de rua porque elas iam vender os seus poemas na rua e elas escolheram essa forma de processo de produção independente porque elas não acreditam na metodologia do mercado editorial que é uma metodologia ainda das grandes editoras uma metodologia capitalista que não tem interesse realmente em espalhar a poesia em ajudar o autor ou a autora mas em lucrar a gente sabe disso quando a gente pensa em grandes editoras não estou falando das editoras independentes então elas têm um projeto para fora da lógica mercadológica hoje e também o coletivo que eu descobri há pouco tempo que é o coletivo Escreve Mulher de Mulheres do Maranhão e eu também não conheço nenhuma poeta maranhense eu não sei se vocês conhecem mas eu acho que a gente tem que conhecer e elas esse coletivo além de divulgar o trabalho poético das mulheres eles fizeram uma intervenção na Marcha Mundial de Mulheres no Maranhão então é um coletivo poético de mulheres fazendo intervenção política e manifestações o que eu achei incrível as coisas elas estão se juntando a política e a poesia hoje elas são inseparáveis e aí eu queria trazer também um exemplo agora saindo dessa questão dos coletivos e dos editais de uma poeta que eu estudo hoje faz parte da minha pesquisa que é a Mel Renaud que é uma poeta mineira que produz há mais de 20 anos cadernos completamente artesanais os cadernos da Mel ela faz tudo à mão e ela vive disso a Mel ela vive da poesia que ela vende então também é uma forma de sair dessa lógica das grandes editoras e mostrar que é possível claro se a gente tiver essa rede de apoio da gente divulgar o trabalho das mulheres e para finalizar eu queria dizer que eu estou extremamente feliz de estar fazendo essa pesquisa ela é uma pesquisa que está caminhando então é uma pesquisa que eu quero fazer na prática também eu tenho eu criei um Instagram para poder divulgar todos esses esses editais esses coletivos as mulheres que escrevem de forma independente por ali nesse Instagram para fazer essa pesquisa que também interfere na realidade e eu queria fazer um apelo um apelo real para que a gente comece a pensar no mapeamento das mulheres na poesia brasileira contemporânea porque quando a gente pensa em poesia brasileira contemporânea a gente fica meio perdido mas a gente precisa de um afastamento olhar a coisa de fora a gente só vai conseguir fazer isso para teorizar em cima da realidade quando a gente começar a fazer um mapeamento a gente tem que começar a se inserir na realidade do que está acontecendo e pensar isso hoje que eu acho que a gente tem muita chance de mudar as coisas eu acho que a poesia tem uma força tão potente e as mulheres elas já estão dando o primeiro passo e a gente não pode dar nenhum passo atrás a gente tem que continuar e é uma luta constante e é isso gente obrigada obrigada Priscila sobre até um tempinho é bom que a gente debate depois nesse tempinho que sobrou depois da Priscila e vou chamar o Ricardo Nonato com a comunicação a tecnologia vegetal de Mariana Maria eu acho que o Nonato é da Bahia não é Nonato? é meu estado de afeto ah tá bom desculpa então você se apresenta você da enfim não vou dizer que você é da Bahia não é pode dizer porque eu me considero baiano então eu me considero baiano é um elogio bom esses tempos então ser baiano é uma honra né é uma honra minha mãe é baiana meu pai é pernambucano é uma honra ser baiano eu vou compartilhar uma tela certo tá ótimo Nonato diga pra gente de onde você é de que instituição é no meu resumo estava a Universidade do Estado da Bahia isso mas eu mudei de instituição eu nesse meio mês eu tomei posse em outra instituição já assumi já estou no Maranhão estou na Federal do Maranhão agora então em outra instituição loucura né mas estou com dificuldadezinha aqui para compartilhar pronto agora eu vou não eu estava com dificuldade para compartilhar mas foi em sapiência minha agora foi todos estão vendo? ainda não agora começou pronto certo o meu trabalho intitula-se Tecnologia Vegetal de Miriam Maria Miriam Maria é gaúcha mas reside na Bahia já há muitas décadas ela é formada em biologia pela Universidade Estadual de Feira de Santana e eu estou falando de outro estado agora do estado agora estou vinculado agora profissionalmente que é o Maranhão pela Universidade Federal do Maranhão essa primeira capa que tem essa gravura que é uma monotipia é uma releitura de um quadro famoso mas que explica muito sobre a poesia de Miriam quando eu falo do que eu estou apresentando como uma ideia de uma tecnologia vegetal e eu começo com uma citação de Otávio Paz lá do Arquia Lira é quase uma bíblia todo mundo conhece o poema se alimenta da linguagem viva de uma comunidade de seus mitos seus sonhos e suas paixões ou seja de suas tendências mais secretas e poderosas e eu parto de Paz para poder dizer que para essa poeta a poesia para ela não o poema mas a poesia essa matéria que está em suspenso no ar se alimenta da relação que ela tem com o mundo natural isso vai ficar um pouco mais claro esse aqui é o primeiro livro dela que ela publicou em 2019 e Espectral Encanto foi uma experiência a primeira experiência criativa de Miriam Maria publicada por um selo artesanal foram feitos feitos 60 exemplares depois mais 60 e foi quando ela descobriu a passagem da linguagem usual costumeira para um outro tipo de linguagem que através do qual se se constrói um poema um objeto poema né então o mundo para Miriam ela ele se tornou maior do que a compreensão que ela tinha antes a partir do momento em que ela começou a perceber que o mundo natural aquele universo de explicação do porquê das coisas do mundo vegetal das plantas dos animais ela começou a fazer relações entre esse universo e o universo da linguagem e o universo da arte correlacionando isso e isso eu achei muito curioso fiquei muito curioso mesmo quando ela começou a fazer isso porque me chamou a atenção que ao fazer isso ela introduz um outro elemento que é um elemento cultural e aí vem o primeiro poema por Vinos que é eu vou explicar a parte dele abre a porta Maria fecha a porta Maria que lá vem o bicho homem é um ditado tem um dito popular né abre a porta Mariquinha fecha a porta Mariquinha mas aquela plantinha que é quase um rastejante que você bate e todas elas fecham as folhinhas é é um polvino e um polvino nada mais é do que uma estrutura responsável pelos movimentos foliares que faz com que as folhas daquela plantinha em rápidos movimentos e lentos se fechem e se abram então Miriam pegou a ideia desse mundo vegetal pegou uma terminologia da botânica e pensou a partir desse universo botânico um elemento cultural que está relacionado pelos dois primeiros versos abre a porta Maria fecha a porta Maria que parece um eco nos nossos ouvidos é que se praticamente todo mundo que nasceu no nordeste já ouviu tem uma referência a essa imagem aí ela acrescenta logo em seguida algo que faz o poema explodir em termos de sentidos que é as implicações de gênero que lá vem o bicho homem então ela conseguiu pegar pelo título polvinos que é uma terminologia da botânica e essa é uma característica da poesia de Miriam ela não abre mão de algumas terminologias mas o próprio texto em si você consegue alcançar um sentido que é ampliado pelo sentido de um léxico muito próprio que ela utiliza nos poemas quando ela publicou Espectral Encanto Espectral Encanto foi um livro de poemas que nasceu de uma experiência essa autora ela escrevia antes ela escrevia cartas e um dia a hipótese da leitura das cartas observou-se que ali tinha algumas estruturas que faziam com que aquelas cartas poderiam ser uma coisa muito maior isso daí seria o trabalho da linguagem ela entendeu isso então ela ela estudou ela compreendeu e isso daí tudo essa compreensão ela adquiriu a partir da filosofia contemporânea por incrível que pareça porque na biologia uma raiz atávica uma raiz atávica por exemplo é uma raiz reta ela desce de maneira uniforme até a terra o fundo e uma raiz risomática é aquela que a raiz se espalha indefinidamente não tem como você criar uma projeção do crescimento porque o crescimento é aleatório parece até Deleuze um crescimento aleatório é risomático então ela começou a estabelecer essas relações entre o mundo natural e o mundo da linguagem a partir de uma relação de uma compreensão estética e de uma compreensão também de outras áreas do saber isso foi muito curioso ela publicou em 2019 alguns poemas também por um fanzine é um fanzine com SSN mas é um fanzine porque ele não perdeu a questão da portabilidade não perdeu a questão do improviso não perdeu a questão da estrutura às vezes aleatória apesar desse fanzine ciclo poético de Chique Chique ter uma diretriz que é publicar apenas poemas e em geral poemas de autores do Nordeste recentemente saiu até uma edição sobre poesia do Pará poesia maranhense de autoria feminina então eu estou me sentindo muito confortável nessa mesa porque eu vi coisas assim que me chamou muita atenção o molhario das letras eu conheço eu conheço as mulheres de Feira de Santana que publicam conheço Rita Queiroz conheço as autoras conheço Daniela Galdino que foi minha colega de trabalho Daniela Galdino na Uneb então eu conheço as mulheres lá de Sergipe então assim eu não acho que é é uma isso para os comentários mas Miriam ela se inscreve dentro desse regime de autoras que não tem uma pretensão de alcançar um público leitor maior ela tem a intenção de publicar e ver o seu texto publicado e seu texto ser lido mas não tem uma maior pretensão é uma é uma escritora despretensiosa ela escreve para ser lida obviamente mas não tem uma pretensão então ela publicou pequenas tiragens por um selo artesanal normal conhece bem projeto gráfico mas publicou publicou nesse fanzine e Miriam faz umas excursões diferentes por exemplo nesse fanzine que é aleatório ela gosta porque ela falou que é uma estrutura rizomática como por exemplo meu araçá que é um uma uma fruta parente da goiaba né todo mundo conhece coroado cálice persistente tem olhos de quando era flor sépolas formando cílios mas não vê meu desejo abocanhá-lo então e aí o fanzine que ela publicou em 2019 ele é todo assim aleatório e ele fica ele fica opa ele fica um quadradinho assim ele é dobrado é como se fosse um origami ele é dobrado fica pequenininho mas ele abre várias folhas e se soltam depois Miriam Maria publicou numa revista numa revista botânica chamada botânica pública uma revista científica da área da biologia e aí os poemas eles foram foram feitos gravuras porque foi uma exigência da revista já que ela usava termos científicos então o editor pediu solicitou que ela contratasse alguém para fazer as gravuras científicas de alguns termos que ela evidenciava no texto acúlio o conhecimento é espinho com vasos profundos nos conectam ao mundo difícil de se romper mas frágil é a ignorância superficial se quebra nos dedos esse nem tanto mas esse esse sim é bainha foliar que ela pega um elemento que é da implementária que é o vestiário o vestido é um tipo de vestuário e ela pega ela lê a bainha da planta que está aqui bainha foliar está na tela e pega outra imagem que é o entre nó que aí nos leva a imaginar entre nó entre nós a imagem do nó a imagem do elo que une os gomos a imagem do vestido que cobre mas do vestido que tem uma cava por trás do vestido o segredo da vida intercala entre nós é uma imagem muito bonita porque é a intercalação entre as partes dessa arte que suspende e a bainha que a cobre que a protege é o outro poema é o último que eu vou falar é Domácias o sonho escondido na face inferior da folha pequeno simbiótico ladear das nervuras formam tufos de pelos fendas cavidades rasas anéis políferos diferentes formas tem o abrigo dos sonhos animais e aí a cacetada vem no final né diferentes formas tem o abrigo dos sonhos animais ela olhem bem as Domácias entre as nervuras da folha aquela aquele pequeno aquele pequeno disquinho que tem ali um disquinho muito pequenininho anéis políferos diferentes formas tem o abrigo dos sonhos animais e ela introduz um elemento né que é um elemento que você que rivaliza o vegetal porque temos a ideia de que o mundo vegetal é um mundo passivo né e aí para pensar isso eu penso a virada o livro A Virada Vegetal de Emanuele Cossia fez também a revolução das plantas né distanfando o mancuso que ele vai dizer que a planta é um animal que nós catalogamos como passivas algo constituído sobre um modelo totalmente diferente do animal que é um animal ativo porque é um animal que se desloca é um animal que interfere no mundo no mundo no mundo natural de alguma forma pela ação então ele vai dizer que ao contrário do que se pensa as plantas não devem ser consideradas como animais simples animais passivos porque existe uma sabedoria nessa aparente passividade que está na significação do que elas podem representar no mundo natural enfim eu 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 encerro minha fala por aí tá certo eu agradeço a todos pela escuta e e é isso muito obrigado muito obrigada você também Monato Ricardo eu não sei se agora nessa dinâmica acho que a gente continua sem abrir as telas né tem impressão que sim né por conta da da conversação em algum momento eu acho que talvez a gente possa como sugeriu a Anélia a gente fazer aí uma espécie de rosto mosaico de cada um né eu vou começar tentando convidar primeiro apresentando uma pequena interferência em relação aos textos né de vocês mas ao mesmo tempo que essa interferência possa funcionar como um convite pra que a gente possa aproveitar esse tempo que a gente tem que ainda é longo pra gente conversar então a primeira coisa que gostaria de dizer mais uma vez é que eu queria parabenizar todo mundo que fez a sua apresentação acho que cada um produziu de maneira muito competente essa inserção no simpósio não só como a questão de ordem material né que é a apresentação do slide pra facilitar essa sensação de presença entre nós como também a obediência vamos chamar que tão importante do tempo né porque mais importante do que a gente apresentar é a gente poder conversar e cada vez mais eu vou tendo a certeza de que foi essa escolha essa reunião dessa mesa né e ao mesmo tempo o próprio título da mesa tecnologias emergentes habitar as fronteiras deu conta me parece de um tipo de movimento muito curioso que a universidade os pesquisadores poetas que escrevem poetas que criticam poetas que enfim poetas que estão no mundo do que elas vêm produzindo então eu vou fazer assim meio que pontualmente pra depois então abrir o converser entre nós né eu diria que é evidente obviamente os fios que se entrelaçam em cada uma das pesquisas no caso da conversação que existe evidente esse trabalho da Annelisa Ribeiro e também o trabalho da própria Nádia que fica evidente elas próprias já encontraram ali a própria Nádia vai encontrando na verdade os laços os links os elos acho que a gente tem uma notícia importante também a partir desse elo o terceiro nome o terceiro trabalho que é o da Priscila por outro lado eu também vou verificando aqui depois eu vou montando o trabalho socialmente e politicamente muito importante do Marcos Vinícius queria dizer também que a gente está encontrando nessa primeira mesa algo muito bonito porque são muitos sotaques gente do Mato Grosso eu sequer poderia imaginar que a gente poderia estar aqui convivendo Mato Grosso Federal do Maranhão que é um estado que é muito caro o FIJ por conta de algumas parcerias institucionais que a gente fez com a Universidade Estatual do Maranhão ao mesmo tempo a Minas Gerais aqui e começando aqui por Minas e a própria intervenção da Annelisa Ribeiro Ana o que eu tenho verificado de maneira muito curiosa primeiro é a presença robusta de Minas Gerais não só na criação de novas editoras mas Minas Gerais parece que tem uma espécie de profusão de poetas muito importantes quer dizer que estão no nosso radar aqui estou falando de poetas que de alguma forma elas estão também obviamente no mercado independente mas acho que é uma coincidência muito interessante entre Minas que é uma geografia literária enfim quase emblemática porque a gente tem de um lado Drummond de outro lado a gente tem Guimarães Rosa e no meio do caminho a gente vai encontrando uma espécie de novo território nova paisagem poética de dois movimentos que eu considero importantes são mulheres de um lado e de outro lado editoras menores isso fica como um gancho para você retomar ou não mas acho que a gente tem a emergência de algo muito interessante e justamente numa terra numa geografia que produziu na verdade dois continentes importantes na prosa e na poesia no trabalho importante do Marcos a gente pensa num primeiro momento mas como é que se encaixa esse trabalho do Marcos que na verdade em tese seria uma sequência didática mas a gente está falando de algo muito mais importante uma sequência didática que nasce a partir de temas que não frequentam o ensino fundamental especialmente Marcos quando a gente está pensando em processo de levar sobretudo a poesia para o ensino fundamental então a gente tem uma aliança política muito importante entre gênero feminismo memória resistência como está escrito no seu resumo acho que é importante porque você está numa cidade que não ocupa ao que eu sei pelo menos uma espécie de centralidade na geografia do Mato Grosso então ter essa interiorização da poesia da poesia negra feminina me parece que isso é de uma grandeza grandeza política grandeza educativa educacional é um gesto de intervenção muito importante principalmente porque vai estar mexendo com essas delicadezas de gênero e a interseccionalidade de gênero e raça eu acho que fica um ponto aí para a gente poder botar na roda no caso da Priscila conversando também obviamente com a Elisa eu assino assim embaixo as proposições das quais você parte Priscila as suas hipóteses são hipóteses muito muito poderosas né primeiro convocando a gente a a a pensar no contemporâneo a partir do desafio de olhar o acontecimento em acontecimento né em geral a gente vai fazer uma opção obviamente para um passado que já está de certa forma semantizado né o passado onde a gente verifica até uma espécie de paz semiótica no passado né porque eu tenho lá um certo acervo a respeito da do poeta tal ou da escritor tal e aqui a gente está no meio de um cenário que me parece que é o cenário de todos vocês todos vocês estão inscritos num cenário eu também né de certa forma a gente está a gente está vendo a emergência de algo muito importante nós estamos aqui não só testemunhando um evento importante como diz a Priscila de literatura são eventos que na verdade se entrecruzam é um fenômeno não tenha dúvida né desse tripédio que você fala né a simultaneidade mulheres produzindo mulheres criticando mulheres escrevendo são mulheres que na verdade estão quase que pela mão né criando a propósito mesmo dessa onda feminista acho também Priscila que pela internet esse processo que já vem com uma construção histórica recente talvez da última década que vai como que convocando na verdade a articulação da poesia como um gesto interventivo eu acho que o que a gente está assistindo aqui nessa mesa é formas de intervenção formas de habitar a fronteira né por isso esse congresso está se chamando essa mesa tecnologias menores a gente não quer o canônico a gente não quer a gente quer saber e essa é a atividade de pesquisar o contemporâneo é pesquisar a partir desses vestígios né pesquisar a partir desses primeiros gestos que a gente vai verificando de autoras que vão fazem questão isso é bonito dizer não faço questão né de me tornar um nome nacional eu faço eu faço um trabalho local que vai ter um nível de penetração e um nível de compartilhamento então eu vou colocando aqui que essa essas formas de autopublicação que tanto estão no trabalho da Elisa como do próprio trabalho também da Nádia que traz essa graça né dos raicais tropicais e brejeiros quanta coisa a gente não pode conversar sobre isso Nádia quanta coisa é pensar em primeiro que o raicai é uma técnica dificílima né o raicai tem toda uma estrutura compositiva que é muito desafiadora do outro lado ouvindo você ouvindo o resumo eu acho que a gente também poderia pensar que essa mesa tem uma espécie de muitas paisagens que estão sendo construídas aqui então a gente está falando de uma paisagem sobretudo a paisagem que sempre foi um lugar de domínio muito masculino né é um lugar de enunciação que se modifica né sai da enunciação um certo tipo de voz hegemônica patriarcal masculina para essas vozes que aparentemente são muito domésticas ou estão sendo colocadas até porque esse ambiente da Cassiana né é um ambiente do doméstico como como me parece que é muito doméstica a forma de produção por exemplo e eu falo doméstica no sentido de ressemantizar esse termo e não é de alguma coisa doméstica como como subalterno como me parece doméstica a produção também Elisa da essa imagem linda dos book trailers card todo esse jogo né de do corre né do trampo porque a vida das mulheres é isso é corre é trampo é matriós que é chita então tem uma beleza aí nessa na constelação eu que estou aqui no privilégio de ver de ter visto os resumos antes né da gente ter pensado juntas a sequência desse simpósio porque ele vem não crescendo são vocês hoje amanhã com a intervenção e a mediação da Luciana a gente vai ver uma outra camada de debate e por fim a última que são aquelas mulheres na verdade que vieram antes de nós e aí eu vou pensando nessas questões da edição na seriedade que são os estudos de edição na importância da gente pensar nas cartografias desse contemporâneo né e sobretudo ao mesmo tempo pensar que a gente está ouvindo nesta mesa Sergipe seja pela mão das notícias literárias que a Priscila está trazendo junto com a notícia literária da Nádia a notícia literária maravilhosa que eu acho do Nonato porque é óbvio que eu fui lembrada do Evandro Nascimento óbvio que eu lembrei do Emanuel Cótia e me lembrei obviamente daquela coisa extraordinária que eu até anotei do livro dele que você deve conhecer tão bonito que é a metafísica das plantas isso me parece que é uma potência porque isso tem a ver com a postura feminista isso tem a ver com o tipo de paisagem ou de fenômeno se eu for usar a expressão da Priscila que a gente vai ter que capturar ainda que a gente não possa dar conta desse todo porque eu acho que é uma lógica feminista a gente não quer a totalidade a gente pode ficar muito bem com o pequeno fragmento porque aquele fragmento de certa forma indicia a maneira como a gente quer recontar a história se a gente for pensar nessa perspectiva de recontar a história cada trabalho desses aqui faz de fato uma pequena raiz sem nenhuma pretensão totalizadora sem nenhuma pretensão redutora sem nenhuma pretensão inclusive competitiva não é à toa que os mercados que estão surgindo daí são mercados alternativos e independentes não é à toa que a mulherada inteira ou vai conversar com os animais e as plantas ou vai conversar com os afazeres do ambiente do lar enfim eu estou muito feliz com essa mesa eu acho que a gente tem que criar aqui eu não sei como mas a gente tem que criar um circuito de comunicações entre os pesquisadores aqui hoje entre nós sabe como a gente tem que depositar em algum lugar até o final do congresso os nossos e-mails os nossos e-books vocês já fizeram isso tá mas é para que a gente possa ficar em circuito e a gente dar notícias dessas pesquisas e agora falem vocês aí acho que a gente pode ser meio anárquico aqui né eu fiz uma intervenção um pouco anárquica não vou fazer pergunta a ninguém mas fui capaz de capturar aqui que a gente está com uma latência importante a gente tem muito trabalho pela frente isso é maravilhoso mas aí eu vou convidar para não aparecer uma anarquia vamos vamos convidar Elisa Elisa que conversa com a com a Nádia que conversa com a Priscila vamos fazer assim um triângulo por exemplo né podemos fazer depois a gente coloca na roda no nato e e essa coisa extraordinária do trabalho do Marcos o que vocês acham pode ser eu morri eu caí não está ótimo vamos abrir tudo não sei se se cair a gente volta não é se cair a gente volta eu queria saber se a se a Miriam Miriam Maria está aí na sala pois é a Miriam ela está eu não sei é porque eu estou vendo um nome me parece que é o dela ou não eu estou enganada eu tenho um nome né é aí me ocorreu será que a gente vai ter que fechar hein Amélia hum não acho que não acho que não precisa não acho legal eu atrapalhei vocês desculpa não aqui ninguém atrapalha ninguém né eu vou começar então pelo comentário já está a bola aí aí as meninas a gente vai trocando é a gente vai se interferindo umas das outras e também os rapazes Marcos e também por favor Nonato vocês também têm uma vontade viu senão a gente vai né da gente eu só sugeri essa ordem mas implicamos uns nos outros né Marta comentou aqui esse peso de Minas Gerais Minas Gerais comemorou agora os 300 anos com um livrão um calhamaço 300 anos de literatura inclusive e aí pensar nessas figuras é um orgulho tipo Drummond e Rosa como você mencionou é um orgulho mas é um peso também né a gente fica ali no meio dessa desses emblemas e tudo parece cópia né é difícil ter voz diante dessas vozes né tudo você é tributário de alguém filhote de alguém pupilo de alguém neto de alguém bisneto de alguém e quando você não é como é o meu caso você fica né tem que fazer um esforço muito grande é eu acho que essa esse movimento que é da virada do milênio o crescimento desse dessa cena que a gente vê agora ela vem ali dos anos 90 né e ela vem dali por muitas razões vem dali pelas questões econômicas globais né vem ali por causa do Fernando Collor do Fernando Henrique ela vem disso tudo né isso não é um negócio que eclodiu assim é as editoras independentes como a gente primeiro que essa discussão editora independente ela está no mundo todo e ninguém define o que é isso direito né por quê porque a autêntica que é um grupo nacional importante hoje daqui é se diz independente né e é um grupo por quê porque independente não foi comprado por nenhuma multinacional mas uma sei lá macabeia e do rio também é independente é outra coisa completamente diferente e assim vai né todo mundo chama independente mas isso quer dizer mil coisas é um espectro infinito hoje né essa virada é uma virada ali dos anos 90 para os 2000 essas primeiras editoras que são de uma pessoa só que uma pessoa só opera a partir de um computador né e que o pessoal começa a entender que pode virar editor é ter uma separação assim que meio caiu eu acho tem gente que acha que não caiu ainda porque isso é defendido por uns que estão com medo de perder o espaço e defendido pelos outros que querem ganhar o espaço né então essa ideia de que o editor e o escritor são polos e que está em vários lugares né o escritor é um cara que produz o texto blá 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 e o editor é um cara influente etc normalmente um homem né mas normalmente ainda um homem do que entre os escritores o editor sempre foi uma figura no Brasil essa história é contada quase 100% por homens e sobre homens e essa figura hoje está completamente misturada a revolta do escritor e da escritora é assim não tem onde publicar publico eu mesmo que é uma revolta antiga né é uma coisa que todo mundo sentiu mas que hoje você tem os meios então você pensar isso em 1950 era tecnologicamente muito diferente pensar isso em 2020 e aí a mulherada também entendeu isso então quando você menciona as editoras as mulheres é a minha pesquisa atual né tem uns anos que eu estou trabalhando com essas figuras porque tentando tentando historicizar a mulherada que já estava lá as pioneiras que ninguém lembrou todo mundo esqueceu ninguém fez biografia delas ninguém falou delas e dessas figuras de agora que a gente é tão desconhecida para a gente mesma que a gente acha que está fazendo uma coisa nova e não está tinha uma mulher lá em 1960 1940 1930 fazendo já mas ninguém contou a história dela ela foi apagada pela canonização que exclui inclui uns e exclui todo o resto agora é interessante também que essas editoras pequenas e hoje muitas delas são dirigidas por mulheres mulheres jovens elas às vezes tem como Priscila fala essa coisa do político ideológico está lá também nas origens porque uma editora como Mulheres em Santa Catarina que é de uma professora da Zaidemos Art já tinha esse vamos publicar mulheres vamos traduzir mulheres ela já tinha um lance político ideológico performativo é a gente entender que edição é performativo você faz coisas você interfere eu gostei disso edição é performativa é verdade é assim não é eu vou editar eu vou editar porque eu quero influenciar eu quero mudar o rumo da conversa eu quero trazer um texto em espanhol que ninguém leu e que mudou o pensamento em outro lugar vai mudar aqui também a tradução é muito performativa quando você decide nós vamos traduzir fulano nós vamos fazer Ivana Jenkins com a Boitempo vamos traduzir a esquerda poxa a Boitempo é muito influente no pensamento de esquerda no Brasil a Boitempo tem um catálogo maravilhoso de esquerda eles traduziram todo mundo da esquerda que a gente não teria acesso em português então quando o cara entende que ele vai fazer uma coisa ou a mulher entende e pode porque teve um momento que a mulher nem podia você podia até ter a ideia mas era impedida de mil maneiras não podia administrar dinheiro por exemplo isso impede qualquer um não poder administrar não ter CPF não ter esse tipo de coisa que é muito prática então eu acho que isso está plenamente entendido é muito difícil acompanhar o surgimento de editoras dirigidas por mulheres hoje difícil acompanhar a quantidade de coisa que sai com características completamente diferentes não dá mais para acompanhar é muito é muito em todos os lugares a Priscila falava a gente não vê a gente não vê a gente não vê porque aqui no sudeste a gente é milpia é uma coisinha meio assim está em todos os lugares isso e o que eu acho mais lindo é quando essa galera fura fura a estrutura e fura mesmo então quando a gente vai ver o Jabuti uma jurada do Jabuti esse ano foi a Anívia Sabino Anívia Sabino uma poeta de periferia daqui periferia mesmo slam e tal ela estava no júri do Jabuti essas coisas começam a mudar a estrutura porque a visão de quem está lá começa a mudar né e aí você vê uma editorazinha desse tamanho lá no final né furando a estrutura você vê por exemplo embora eu acho que tem um lance esquisito aí que se vocês olharem os finalistas de romance é só multinacional é porque eles estão investindo em romance e não estão investindo em poesia agora o cara mais espetacular do prêmio Oceanos esse ano eu fui do júri esse ano lá e fiquei muito besta com a poesia dele e ele está na final e eu acho que ele vai ganhar ou vai ficar perto é um cara de fortaleza absolutamente espetacular uma poesia diferente de tudo numa editora que ninguém não conviu falar que chama Deleato com maior cara de autoedição assim ou de alguma coisa de editora pequena poesia dele é um negócio assim completamente diferente de tudo e uma coisa que tem a ver com a negritude com a escravidão ele chama ele tem um nome diferente eu vou pegar aqui e vou falar para vocês daqui a pouco um cara fora da curva você lia 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 de repente você bate no livro dele e fala opa sabe assim e coincidiu todo mundo achou na hora de ver os votos esse cara estava é Dércio Brauna Dércio Brauna e é um livro que mistura ele é historiador então aí você entende quando você vê quem é depois você fala ah entendi o cara é poeta mas ele é historiador e ele recuperou assim a poesia dele mistura documentos antigos e fotografias chocantes assim coisas da história que são absolutamente poderosas e ele faz poesia com isso para vocês terem uma ideia se uma foto por exemplo que me chocou e é uma foto histórica ele recupera uma fotografia de um monte de gente branca botando fogo num corpo negro fogo mesmo fazendo uma fogueira é impressionante a fotografia tá nesse livro nesse livro que ele analisa tá nesse livro dele e ele faz poesia a partir desse tipo de fato histórico então é um negócio e é então imagina é um tema é tudo que tá na hora né assim as pessoas reconhecem o valor de dizer isso né de mostrar isso misturar história com poesia com política com isso né que foi comentado aqui também eu acho que eu acho que a gente tá vendo mesmo uma coisa é difícil falar de dentro dela né a gente tá aqui nesse tempo junto com isso tudo né acho que a gente tem que tentar assim uma perspectiva histórica pra não pra não se enganar com um corte sincrônico achando que é tudo muito novidade né ver o que já é que já vinha de algum lugar que a gente na verdade é pilhote de alguma coisa de fato tipo o movimento feminista né que tá aí há mais de um século fazendo seus efeitos em ondas também mas às vezes uma mudança muito concreta faz muita diferença uma coisa que a gente acha que não tem a ver e tem a ver e conseguir ver algum futuro disso né a pandemia deu uma atrapalhada né que ela ela desnivelou a coisa assim muito legal só pra fazer circular só pra te dar palavra também Priscila é porque você fala muito e eu acho que isso é muito importante pelo debate é que esses coletivos todos que se organizam não acreditam mais na metodologia editorial então acho que isso aí é assim ponto pra você puxar o debate e a gente poder eu acho que isso é uma coisa muito importante né uma metodologia que tem a ver com uma ideologia que tem a ver com uma forma de fazer política né então eu queria na verdade polemizar um pouquinho com o que a Annelisa falou porque é claro que o movimento feminista já existe há muito tempo é claro que as mulheres já escrevem há muito tempo mas eu acredito que a gente está vivendo um fenômeno diferente sim até na União Soviética a gente já tinha mulheres escrevendo sobre política teorizando sobre as lutas o que estavam acontecendo mas é muito diferente por exemplo daquela época que a gente já tinha mulheres teorizando sobre isso de todo um movimento que a gente tem hoje que a gente tem eleito mulheres isso a gente não tinha nunca na história do nosso país e as mulheres entrando hoje na literatura como elas estão enquanto quase como que um movimento aliás mais de um movimento vários movimentos juntos das mulheres se inserindo na literatura brasileira hoje isso é o novo não é que as mulheres estão escrevendo agora não é que as mulheres nunca publicaram não é isso mas existe hoje um fenômeno real que são as mulheres se inserindo em todos os processos de criação literária e isso o feminismo também se transformou porque não existia internet antes as mulheres jovens começaram a se inserir no feminismo e criar teorias sobre o feminismo que nem é mais o feminismo marxista que nunca existiu antes sabe milhares de grupos de feminismo no Facebook polemizando discutindo entre si organizando suas próprias manifestações isso tudo é muito novo e a gente não pode ignorar a internet no meio desse processo que a internet cumpriu um papel assim de mudança total fez com que democratizasse o debate fez com que fosse possível as pessoas se articularem sabe em diversos projetos isso no mundo político no mundo literário também então acho que o novo ele está aí está nessa questão por isso que eu chamei de fenômeno e eu entendo que tem todo um passado que as mulheres que vieram antes a gente não pode esquecer delas mas hoje a gente tem algo diferente na literatura brasileira eu acho que a gente não pode ignorar essa diferença que está aqui hoje e aí o que a Marta apontou de sobre as pessoas fazerem uma escolha ser uma escolha essa produção independente é o que eu conversei com as meninas do coletivo Nós as Poetas elas fizeram muita questão de tratar esse debate como essa questão de escolha aqui a gente está fazendo uma escolha política essa produção por fora do meio editorial mercadológico capitalista para a gente para elas no caso é uma escolha que eu acredito que muitas mulheres elas estão fazendo como forma de resistência que não chega nem a ser uma escolha às vezes essas mulheres não têm realmente acesso a esse mercado editorial que está aí publicando mulheres mas outras mulheres sim elas estão fazendo uma escolha política de não produzir dessa forma de produzir de uma forma diferente da gente pensar todo o processo de produção do livro ou do não livro também de coisas que não sejam necessariamente um livro como uma forma mais independente uma forma que circule mais que não seja por exemplo voltada para uma ideia de cânone a gente não quer saber do cânone o que é o cânone o cânone sempre foi decidido por homens hétero e brancos a gente não quer mais isso aí a gente quer outra coisa e eu acho que essa formação hoje das mulheres na literatura passa muito para uma rede a gente está cada vez mais conectada a esse processo que nunca existiu também antes é muito novo não existia toda essa facilidade de comunicação entre as mulheres as mulheres se conhecendo apontando para as mulheres por isso que eu falei desse tripé então é isso eu ainda estou pensando muito acho que eu tenho que estudar muito mais ler muita coisa inclusive Ana Elisa você só pesquisa você é um exemplo para mim eu admiro muito você sigo você vejo as coisas que você está fazendo mas é isso queria levantar esse debate quer dar uma palavrinha também Nádia agradecer estar aqui nesse debate com vocês eu não sou pesquisadora de literatura contemporânea feminina na verdade eu me senti muito provocada quando eu conheci o Mulherio e eu fui ao lançamento do livro da Cassiana e tive algumas conversas tenho me sentido muito provocada mas inclusive depois eu até queria realmente essa rede de contato porque eu tenho me sentido mais provocada no sentido de criar uma coisa de performance com poesia feminina contemporânea então acho que esse debate para mim tem sido está sendo muito importante que não foi minha pesquisa foi sobre Guimarães Rosa está lá em Minas mas tinha uma questão assim do feminino tinha uma questão não era a questão central ali do arquétipo feminino mas não é uma pesquisa acadêmica eu tenho me sentido muito mais assim no sentido de provocada e penso muito assim talvez quanto a pandemia eu acho que talvez tenha potencializado potencializado a escrita nessa questão do veículo com a internet com o Instagram com as redes sociais eu acho que dá essa liberdade e o acesso também eu na pandemia eu tinha muito acesso à escrita e à produção poética que era muito desse presente e dessa autonomia com a arte por meio do Instagram das mídias sociais e eu acho eu concordo muito com a Priscila nesse sentido assim de que a gente está assim de fato inclusive eu acho que agora mais do que nunca novo porque eu acho que depois da pandemia a gente vai ter aí um outro formato de produção poética e de vozes mulheres e acho também por enquanto o debate da gente está circunscrevendo enfim pelo tempo e tudo ele vai circunscrevendo quase como se a gente estivesse aqui fazendo uma espécie de testemunho do presente como se nossas nossa sensibilidade etc pudesse estar juntamente com a formação de uma certa paisagem política histórica a gente está identificando que a gente está vendo um presente gestando na verdade um diálogo importante de revisão do passado de alguma forma a gente está revendo essas que nos antecederam como de certa forma apontando para o futuro enfim mas o que é curioso é que na mesa de amanhã todo esse nosso embate sobretudo esse embate de que parecem que as mulheres não trazem diferentemente dos homens uma filiação parece que as mulheres não trazem uma espécie você pode me notar quem nos antecedeu um dos debates de amanhã uma das mesas vai tratar disso como se a gente não fosse portadora de uma pequena tradição de uma pequena história eu estou me lembrando aqui a propósito tanto do seu diálogo Nádia como da Priscila e também da própria Anelisa me lembrando aqui da perdi aqui a minha anotação toda vez que eu tiro o óculos parece que eu não ouço também então eu me desorientei aqui mas é uma lembrança assim dos nomes que devem aparecer talvez no encontro de amanhã que é a Cecília Floresta que faz um trabalho importante de buscar uma genealogia a partir de uma ascendência africana ou a figura elétrica explosiva da Tatiana Nascimento porque depois desse movimento de explosão Priscila e todas nós aqui a gente vai ter que olhar também que procedimentos novos elas estão criando procedimentos de são procedimentos poéticos de fato acho que essa é também uma tarefa da gente e aí eu penso por exemplo que em matéria de procedimento quando eu sou apresentada isso é a graça do simpósio né eu não conhecia a Mariam Miriam Miriam Maria né acho que tem uma novidade de alguém que sai de um mundo que é o da biologia né que sai de um de um vocabulário né um tese muito longínquo da gente e vai fazendo essa costura desses silêncios que existem nos viventes né me parece que é uma coisa muito das mulheres observar os viventes observar as infravidas né como parece nos poemas de algumas mulheres que a gente lê e aí eu fico imaginando que a gente tem lá uma voz que vai tratar da biologia que vai tratar dessas infravidas vai tratar desses silêncios com alguém que está lá perto do Mato Grosso que está sendo incendiado né o Pantanal aí eu queria convidar para a roda os rapazes convidar para a roda tanto o perdão tanto o Marcos né como convidar também o Nonato para a gente poder falar dessa experiência do que é estar no Mato Grosso e do que é estar no Maranhão e como homens né acho que tem um lugar importante na luta de vocês aí de fazer um projeto no caso aí são professores né pelo que eu estou deduzindo aqui portanto estão pesquisando fazendo pesquisa na escola básica você enfim estou convidando para a roda Marcos entra na roda Olá já estou aqui que notícias do que é esse impacto dessa sequência da gente estar tratando com uma escritora negra no meio de um lugar que a gente não conhece que é o Mato Grosso né hoje mesmo estava ouvindo rádio no Mato Grosso as pessoas confundindo a capital do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul um furo né sempre é campo grande rua Cuiabá né lá em Bonito né é lá em Bonito é verdade isso de um modo mais tranquilo agora eu ia ter a primeira de apresentar e fui embora porque eu sou bem acelerado e até porque há uma emoção muito grande Sarah e Marta você conduziu tão bem a mesa mas a Annalisa é poderosa e na quinta é poderosa também excelente mas a Annalisa é poderosa dar um certo desconforto na gente né ela é uma referência para mim para os meus colegas de mestrado a Annalisa Ribeiro a gente tem que fingir que ela não está aqui o peso da Annalisa Ribeiro eu estou tratando ela assim faz de conta nós ficamos uma situação delicada né mas brincadeira à parte é apenas uma dietagem saudável professora Annalisa a discussão realmente ela é bastante delicada eu sou professor universitário eu tenho curso de direito eu tenho um centro universitário aqui em Barra do Garças no Mato Grosso e eu percebo que em muitos momentos a discussão em torno da violência de gênero ela fica cada vez mais tímida na academia pouco se fala sobre isso e quando se fala é sempre com um discurso estritamente legal e não discutido de fato da sua essência e isso me preocupa bastante né porque se discute tanto violência doméstica ainda na pandemia o aumento de 40% da violência doméstica e por que motivo? porque existem leis mais duras leis mais gravosas e mesmo assim continua aumentando de um modo exponencial por que motivo? porque na academia se debate algo muito raso algo muito insensível se debate algo muito legalista e menos garantista e minha preocupação é essa não somente porque o trabalho hoje e o trabalho nosso hoje vai tratar aí do ensino fundamental mas desde a infância até a construção da idade que chega ao ensino superior a discussão é sempre nesse sentido muito pouco debatida na sua essência a preocupação é essa trazer de fato da literatura encontros literários talvez para alguns uma visão lúdica mas que na verdade é uma visão que quer transportar um conhecimento político social reflexivo transformador e que talvez a poesia possa dar essa leveza para o conteúdo não que ela não leve o conteúdo a sério na veracidade que ele merece na construção social que ele merece mas que a poesia pode inserir diante das pessoas algo de um diálogo mais ameno e para contribuir conosco Marta eu quero pedir licença a você e chamar a Márcia também que colaborou com o nosso trabalho e que também quer fazer uma fala complementativa Márcia muito bem-vinda Márcia perdão a gente ficou na dúvida se você estava aqui ou não mas bem-vinda tudo bem obrigada boa tarde e reiterando a Annelisa Ribeira é uma inspiração diária eu até já postei isso para ela e quando nós pensamos na temática é porque nós somos colegas do mestrado e o professor Marcos está desenvolvendo o seu projeto de mestrado com a Conceição Evaristo e a questão do feminicídio eu sou professora de língua portuguesa trabalho na escola de periferia da cidade de Barra do Garças Mato Grosso e neste momento agora pandêmico nós estamos percebendo com os alunos um silenciamento digital eles estão participando pouco da aula e nós pensamos em trazer uma temática que os envolvessem e toda vez quando a gente fala até em academia toda vez que a gente trabalha a questão do negro dessa consciência negra que vai ser agora dia 20 na verdade no Brasil só tem um dia né nós trabalhamos Castro Alves navio negreiro e por que não Conceição Evaristo que é a escritora mulher que vai trabalhar a mesma temática com as vozes mulheres então assim muito mais do que uma aula nós percebemos que foi de grande valia porque desculpa o barulho eu tenho duas crianças porque na verdade eles se envolveram com o tema eles se envolveram com o tema eles conseguiram fazer essa leitura da mulher da questão da mulher nós já havíamos trabalhado antes durante o ano a Clarice nós havíamos trabalhado essa questão quando ela coloca lá um escritor para dar voz à Macabeia então assim nós temos trabalhado toda essa questão feminina mas de uma forma que não transpareça que seja algo revoltante nós temos trabalhado a questão feminina em sala de aula para que as meninas possam ter mais voz mais vez conhecer também a literatura feminina que muitas vezes não está contemplada no livro didático a BNCC não contempla a literatura que é uma coisa preocupante então nós estamos trabalhando sempre a literatura também nesse viés e a participação do Marcos foi importantíssima porque eles puderam conhecer também o lado do direito das mulheres esse lado que muitas vezes fica aquém né então na verdade eu acho que essa mesa está belíssima hoje foi as contribuições tudo envolvendo mulher me deixa muito feliz né já que nós só viemos a ter direitos com a Constituição de 88 quando a gente pega às vezes fica até triste né com os pensadores e filósofos que diziam a respeito das mulheres e nós vemos agora que as mulheres estão em toda parte ganhando caminhos na literatura e isso é muito importante então essa é minha contribuição assim que o trabalho foi muito prazeroso e eles puderam se manifestar diminuir um pouco aquele silenciamento digital de quando eu trabalho morfologia sintaxe não fez muito mais sentido pra eles conhecer os versos conhecer a conceição e assim outros também as releituras foram belíssimas nós colocamos só uma de exemplo mas todas foram muito bacanas seria isso obrigado a gente agradece muito né e onde está o nosso o nosso eu nonato você está aí nonato nonato estou aqui me lembrando estou aqui me lembrando de uma de uma enfim de uma de uma provocação que é do próprio texto do Evandro do Evandro Nascimento em que ele interessadíssimo obviamente nessa vou usar aqui uma expressão que é essa metafísica essa metafísica das plantas ele vai tratando que me parece que é tão próprio tão próprio dessa poeta que você me apresenta não sei se as pessoas da roda conheciam antes eu enfim acho bonito esse exemplo eu acho bonito pensar nessa possibilidade de encontrar essa atenção particular aos vegetais como eu disse aos viventes e e esse despojamento de fazer poesia quase que como rastro né porque essa editora por exemplo esse livro que ela publica Espectro Encanto nunca mais a gente vai ver né é muito interessante isso é uma presença no mundo que desaparece né a não ser que haja um investimento de uma reedição alguma coisa assim né esse gesto profissional o desenho provavelmente ela vai reeditar o desenho é meu viu Marta que beleza que beleza que beleza na verdade eu não vou começar por Miriam eu vou começar por outra discussão eu eu não vou falar dos homens porque eu não estudo literatura produzida por homens eu estudo literatura de autoria feminina desde o mestrado até o doutorado até agora minha pesquisa na universidade é com literatura de autoria feminina e o meu interesse atual é literatura produzida do nordeste da Bahia pra cima ninguém sabe o que é o Pará ninguém sabe o que é o Amazonas ninguém sabe nem o que é o Maranhão isso eu morei eu morei de Porto Alegre até aqui até lá em Roraima então assim eu percebo que há um desconhecimento cultural e geográfico do próprio Brasil há um desconhecimento as pessoas acham que em outros lugares não acontece nada e ao contrário muitos autores do Maranhão publicam pela 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 publicam pela aquela outra diteira que a editora que a Annalisa falou muitos autores do nordeste muitos mesmo e na Bahia nós temos uma editora que publica especialmente poesia que é a Mondrombo então a conta acontecendo só que nós temos que entender que o nossos olhos não alcançam a totalidade do Brasil a totalidade da cultura do Brasil é maior do que o que nós podemos alcançar e a própria crítica ela não é mais total ela não consegue mais dar conta da totalidade ela dá conta de parcelas pronto essa é a contribuição a outra outro comentário que eu lembro e é impossível não lembrar é que tem uma autora Silvia Paixão ela publicou um livrinho aforientando de Afonso Romano Santana a fala menos eu acho que nós estamos vivendo um momento da fala mais não é mais a escritora do século XIX que foi que teve a sua dicção subtraída culturalmente inclusive limada do mercado editorial por ser mulher mas nós vivemos um período de uma fala mais de inserção de ampliação e e as próprias coletivas eles não lidam apenas com literatura como como Priscila colocou eles lidam com uma multiplicidade de artes a Daniela Galdino ela é performer ela trabalha com arte trabalha com música trabalha então assim os coletivos o Mulherinho das Letras eu conheço um pouco também porque tem algumas escritoras na Bahia que publicam Rita Queiroz e tal então assim eu acho que esse momento ele está ele ele evidencia uma mudança a mudança de algumas polarizações apesar de nós sabermos que ainda ainda existe uma 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 marcação ainda ali de territorial pode dizer que é territorial ali uma força territorial para poder manter uma certa hegemonia ainda existe não vamos ser todos de achar que não porque existe mas o o mercado editorial mudou porque ele mudou porque os meios de produção mudaram tornou acessível qualquer pessoa publica seu livro qualquer pessoa faz seu livro então os meios de produção mudou logo eu posso ser autor e não me interessa mais se eu vou ser editado por uma editora às vezes não interessa às vezes o desejo de ter o livro o objeto ele se sobrepõe ao desejo do alcance ao desejo de ser chamado reconhecido como um escritor acho que as pessoas elas agora se reconhecem como um escritor e se lançam ao mercado do seu horizonte de convivência o seu bairro a sua cidade a sua rua e eu acho isso maravilhoso maravilhoso eu 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 tenho um selo de arte e eu edito autores que nunca foram publicados eu faço edições de baixo custo artesanais 100 200 exemplares e tal um projeto gráfico um projeto de arte a gravura pensada no texto é o caso de Miriam Miriam eu editei então a gravura eu fiz pensando o texto dela a leitura de Vênus lá e tal então assim eu acho que é isso e você referiu muito bem ao caso da poesia de Miriam que é um caso mais comum do que a gente imagina de autores que se sobretudo mulheres que se valem de um universo próprio às vezes para expandir dentro dessa poética eu acho que é um pouco isso acho que eu falei demais desculpem eu queria fazer algumas observações posso fazer a vontade a vontade Anélia a vontade que bem-vinda que maravilhosa Fiquei realmente encantada até vou mostrar um livrinho já que vocês trabalharam tanta coisa legal trouxeram tanta coisa interessante é publicação é divulgação é processo de leitura é ensino de literatura também eu sei que a Nádia está lendo eu sei porque eu conheço a Nádia eu sei que ela está lendo esse material também porque tem a ver com o seu com o ato de ensinar literatura estou errada Nádia? eu acho que não isso é muito bacana e veja que mesa interessante porque ela vai em várias frentes fronts da Maya Fox várias fronts vários fronts mas que acabam se unindo nesse sentido e outra coisa também bacana que vocês trouxeram que é esse exercício interdisciplinar que eu acho importante de se pensar hoje em dia a equipe ali do Marcos aqui apresentada pelo Marcos que dialoga faz a literatura dialogar com outros saberes uma ecologia de saberes essa expressão é maravilhosa do Boaventura de Souza Santos a gente não pode esquecer isso e aí o livro que você nos apresentou da Miriam quer dizer não só o livro mas conforme você foi falando a Marta foi falando olhem que livro bacana também esse está ao contrário então eu vou ler Retrato da Farmacêutica quando Artista é maravilhoso é da Monique Brito é um livro muito está ao contrário isso é muito legal porque aquilo que a Marta falou dos rastros do que fica lá ela é realmente ela é professora de farmácia da Universidade Federal Fluminense aqui de Niterói não e é incrível porque você vai lendo o livro você não sabe nada dos das das combinações químicas mas por que que aquilo tudo vai você vai se encantando com aquilo também com o laboratório da linguagem e o laboratório de de feitura do livro que coisa incrível e eu acho isso isso é isso a Gabriana lá já está falando a literatura é um grande encontro sumiu a pipoquinha aqui de todas as áreas do conhecimento eu não posso falar nada que eu sou puxa saco da literatura que eu acho que é a maior de todas as artes mas mas é porque esse diálogo é incrível mesmo e aí eu fico pensando que o que bacana não é a Priscila trazer a Daniela Galdino não é a gente conhece bastante a Daniela aqui o Sergipe não é a Divanice Carbonieri lá do Mato Grosso ela está concorrendo aí ao prêmio Jabuti então na medida do possível nós conhecemos nós dialogamos eu acho que isso muito tem a ver essas vozes tantas vozes muito tem a ver com o nosso trabalho na universidade também não é eu acho que a gente está se abrindo para isso também não é isso é é importante é um exercício eu estou usando eu tenho usado muito essa palavra a gente tem que fazer esse exercício de ler olha o poema que o que o Marcos trouxe vozes mulheres você observe bem Marcos tem a palavra ecoou pelo menos cinco vezes ecoou 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 ecoa e depois ela termina com o substantivo eco que fantástico terminar com o substantivo eco ecoou ecoou ecoa exatamente é na estrofe o presente ecoa em mim em mim poeta eu acho o poema é perfeito ele tem a estrutura perfeita e termina substantivando essa história nesse eco da menina da filha menina e na ideia de vida liberdade no final então eu acho que é vida liberdade que eu acho que termina assim e e é isso é a plantinha lá da Miriam Maria os laboratórios da Monique eu esqueci o nome daqueles ela usa todo tempo aqui isso aqui pepi enfim esqueci os nomes dos dos elementos dos ah meu Deus do do material que a gente usa no laboratório esqueci tudo mas é tão interessante é tão bacana ver isso não é e e aí eu acho que por mais que essa como a Ana Elisa trouxe a Ana Elisa trouxe uma outra coisa legal que eu tenho pensado muito também que essa diferença dessa publicação hoje publicação independente com relação a publicação marginal dos anos 70 eu acho que a gente tem que pensar sim mas é é diferente é completamente diferente e e sei lá qual é a diferença a Ana Elisa sabe muito mais sem dúvida alguma mas é incrível isso eu acho que e aí até penso em Ana Cristina César a gente escreve para ser lido Ana Cristina ela termina aquele depoimento dela me escrevam cartas você veja Ricardo que você começou falando da carta a carta é um elemento muito feminino e é bem interessante tradicionalmente sei lá o que é essa coisa chamada feminina mas é interessante que a carta é exatamente essa coisa do privado mas que é para chegar num outro numa outra casa num outro destinatário então quer dizer sai do âmbito do privado e atinge alguém me escrevam cartas Ana Cristina termina assim por favor me escrevam cartas então eu acho que elas querem escrever sim para mostrar para o seu vizinho para mostrar para o pessoal da universidade mas eu acho que a pretensão é essa mesmo vou usar a sua palavra que ficou ressabiando um pouquinho na minha cabeça a pretensão é pequena é uma tecnologia menor mas é é uma pretensão sei lá eu acho isso bacana eu fiquei realmente encantada fiquei ouvindo e lá no youtube depois vocês vão ver que eu fui escrevendo uns negocinhos assim ai que linda também a imagem da matriósca de Chita sensacional né sensacional então essas imagens poéticas e esses encantamentos e essa vida liberdade esses ecos aí em vários saberes eu fiquei eu fiquei e pronto só falar dos meus encantos encantamentos muito obrigada Ana eu quero agradecer o pessoal dos elogios aí obrigada gente quando eu tiver chateada eu vou pedir para fazer um simpósio desse isso está gravado quando você estiver chateada quando está gravado você vai lá Ana eu estou lá pedindo que a gente não sabe hoje né mas obrigada é porque eu não tenho noção de onde o trabalho vai parar eu vou fazendo o trabalho eu acho que é uma coisa de mulher também né a gente vai fazendo o trabalho e se ele ecoar para usar uma palavra se ele ecoar bem mas a Marta fez um comentário que eu acho muito importante que é essa coisa de ter linhagem não ter né ter predecessoras e eu tenho trabalhado nisso pelo seguinte aí até pensando no que a Priscila falou quando a Priscila comenta a gente tem eleito mulheres a gente precisa lembrar das sufragistas cem anos atrás porque a gente não podia nem votar né então a gente eu nasci nos anos 70 para mim votar era uma coisa naturalizada eu sabia que com 18 anos eu era obrigada a tirar título olha que loucura eu era obrigada a tirar título de eleitor e tirei com 16 né eu já votei em alguma eleição lá dos anos 90 eu já votei mas a minha avó ou a minha bisavó era o contrário né você não pode você está proibida mesmo se você quiser não tinha elemento não tinha meio concreto para fazer essa pessoa fazer o que ela queria fazer né é isso que eu estou falando então é claro que a gente está até nas minhas nos meus slides ali eu coloquei contexto 1 contexto 2 é claro que esses contextos são muito diferentes e fazem as coisas serem diferentes mas qual que é a minha preocupação quando eu falo das predecessoras é nós mesmas não apagarmos essas mulheres que já foram apagadas antes então quando eu opto por teoricamente metodologicamente desligar essa essa hereditariedade eu estou apagando elas de novo quando eu digo isso aqui é radicalmente inovador ninguém fez antes eu desligo de novo a Zayde a Alina Tamega Peixoto a Geni outro dia eu tive contato com uma aqui que em 1935 era peraí era logicamente amarrada como uma doidona né essa aqui eu ver se vocês conseguem ver está ao contrário é Geni né era a tese da Ana Ruda Calado é uma mulher que editou nos anos 30 editou revista ela é narrada como uma exótica maluca né muito é claro imagina se não vai ser narrada assim né então eu fico preocupada é assim olha já não contaram a história delas antes né já não disseram que elas foram relevantes que eram importantes que foram influentes a mulher do Zé Olimpo era extremamente influente nas coisas que ele escolhia na edição dos livros já não contaram uma vez aí a gente aqui em 2020 resolve dizer que não né eu me sinto fazendo de novo reproduzindo um pouco essa ideia de que ah sei lá elas não existiram né ou elas existiram mas ah não delas era outra era diferente é claro que era diferente mas se aquela figura lá atrás minha bisavó sei lá quem não tivesse sido sufragista e olha que eu sou de uma família exótica outra mega machista outra mega estava aquele mineiro aquele né do estereótipo é eu não tenho passo nem perto de feminista na família né se não tivesse essas figuras lá não dava para eleger sei lá quem hoje né estão tentando a Manuela lá em Porto Alegre mas parece que não sei que deu um revertério lá mas assim eu acho que é importante demais a gente estabelecer a ligação justamente para dizer assim ó só para dar um exemplo super contemporâneo né a Macabeia editora que está super legal fazendo livros bacanas dirigida por três jovens mulheres no Rio de Janeiro ela pode até não saber e não é à toa que a gente não sabe não estou dizendo que é maldade a gente dizer ah eu estou fazendo isso aqui pela primeira vez não isso é um reflexo da gente não ter tido vestígio nenhum não deixaram para a gente vestígio nenhum se a gente for procurar na bibliografia as biografias são de editores homens tudo que é contado é de homem e aí a gente ficou sem saber mesmo né então as meninas as três né Viviane a Thaisa e a a Bianca elas podem não saber porque não chega mas o trabalho de dizer para elas ó teve uma mulher em 1950 que editou ou sei lá vamos falar mais perto em 1990 teve a Rosemarie no Rio de Janeiro que fundou uma primeira editora feminista que disse só vou publicar mulheres que foi o que a Zaidê fez ainda mais radicalmente em Florianópolis que é mais difícil de enxergar para a gente a gente não enxerga Florianópolis ainda tem esse negócio da corte né assim a gente vê Rio-São Paulo e olha lá Minas Gerais mais ou menos assim e o resto parece uma coisa assim né a gente aí a narrativa atrapalha a gente porque é uma narrativa que diz que Brasil é Rio-São Paulo né a gente tem a maior dificuldade de colocar as outras coisas como Brasil né a gente a gente mesmo de vez em quando eu não me pego estudando não sei o que da poesia mineira que mineira gente mineira brasileiro né como temos dificuldade de falar em latino-americano né de nos incluir no movimento do latino-americano então eu acho que a gente vai sei lá tem que fazer um exercício como já dissemos né várias vezes aqui a Nélia falou né muito fazer esse exercício de evitar um movimento que justamente silenciou quem estava atrás e fazer a liga de novo falar assim olha a gente elegeu não sei quem aqui mas a primeira sufragista aliás tem uma sufragista super importante no Rio Grande do Norte né nem era por aqui era era no Nordeste Recife tem uma importância capital para a história do Brasil né lembrando que Recife já foi um colo assim né na história do país então é eu acho que é um exercício muito pesado nosso a gente tem que fazer se a gente quiser uma contar uma história de um jeito diferente né nem assim só contar outra história é mudar a mirada eu acho que é o mais difícil porque a nossa mirada é viciada lógico a gente está acostumado a fazer o que sempre foi feito né então essa mirada assim espera aí se eu fizer se eu desvincular essas coisas eu mato a história de novo né então é eu tenho achado isso um exercício difícil que eu também sou viciada no no estrutural né mas sair sair dessa estrutura né ir lá descobrir comprar livro raro descobrir que tinha uma fulana não sei onde e eu tenho encontrado essas mulheres vivas é aconteceu duas vezes comigo gente eu tô até com medo já falaram comigo que ninguém vai me dar entrevista mais eu faço a entrevista a pessoa morre ah eu sei eu sei dessa estrutura imagino essa notícia corre né eu entrevistei duas editoras dessa mulher uma não morreu muito precocemente estava com câncer a outra estava com 90 e tantos anos é uma revista literária importante no interior de Minas Gerais eu achei ela viva ainda consegui falar com ela mas em seguida ela morreu então assim imagina como que isso é louco né a gente ainda ter acesso a essas pessoas é tão recente que elas podem estar uma coisa importante para a gente pensar e não exatamente com relação a editoração nem publicação mas é o movimento dos saraus movimento não nem sei se é mas os saraus aí é muita coisa do Rio de Janeiro tudo bem mas a Laurinda Santos Lobo a Ilda Machado tem um livro sobre os saraus da Laurinda Santos Lobo então quer dizer eu acho isso tão interessante porque veja ela também foi uma poeta nem foi reconhecida agora que o livro dela surgiu e ela tinha um trabalho sobre a Laurinda então esse exercício também de a gente ler o que que essas mulheres escreveram o que que elas fizeram é muita coisa e isso é muita coisa então o slummer e os saraus sei lá eu acho que tem que tem que pensar isso tudo tem que montar uma linhagem eu até não sei mas na verdade elas não entraram porque não fizeram essa linhagem essa que é a questão a resolução foi não colocar as mulheres nessa linhagem não não permitir que elas pudessem cantar a nação vamos dizer assim para voltar lá no século XIX quem canta a nação não as mulheres estão fora e a Narcisa Amália tinha pleno plena consciência disso ela tem um poema nós já trabalhamos né Priscila invocação que ela lamenta isso eu sou mulher não vou a minha a pátria eu estou alijada da pátria então e quando a gente faz esse exercício de observar isso a gente vê que tem essa linhagem tá lá tá lá a minha irmã Elisa tá muito correta com relação a isso vocês também de buscarem e estou elogiando também nesse sentido de buscar essa coisa do ensino também a gente precisa pensar na educação né na educação antirracista na educação feminista na educação com os vários saberes e sei lá eu eu sempre tenho esperança né como Conceição no poema então gente são 4h25 eu não sei se alguém quer dar mais uma palavrinha eles concederam pra gente mais um tempinho que a gente já tá usando de mit mas essa conversa pode continuar amanhã pode continuar na sexta então eu tô convocando assim convocando eu tô convidando assim afetivamente venham porque as mesas de amanhã estão falando vocês abriram na verdade os trabalhos né e a gente tem muita coisa pra atravessar e pensar juntos venham amanhã também vai ser uma alegria ter os de volta e ouvir os de volta também tá bom na próxima roda a mesa de amanhã tem o título deixa eu falar rapidamente pra gente ir embora tecnologias da desobediência reescrever a história com os punhos mas a última mesa retoma a parte da cena que a gente tratou aqui agora na fala da Anélia tecnologias do reencontro em nome daquelas que se arriscaram antes de nós né eu acho que tem a ver com essa fala final da Anélia e enfim então continua continua o trailer continua tá bom nos vemos então amanhã duas horas foi muito bom uma alegria tê-los aqui uma alegria viu uma alegria pra vocês aí venham só venham só venham Anélia obrigada Luciana tá aqui maravilhosa namorada quem faz a mediação é a Luciana tá amanhã então nos encontramos muito agradecida por todos a presença o cuidado a atenção um abraço gente tchau